Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Hoje o Teatro Firjan Sésio de Itaperuna tem o prazer de sediar a quarta edição da caravana Alerj mais perto de você e de receber o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, nesta oportunidade, e o deputado Jair Bittencourt. Senhor, estamos reunidos para conhecer a lei e os objetivos do Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro e como esse fundo pode ajudar a desenhar um novo futuro para o nosso Estado. Compartilham conosco desse espaço os representantes de Itaperuna, Aperibé, Bom Jesus Itabapuana, Cambuci, Italva, Itaucara, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pado, São José de Ubar, Varrisay, Cardoso Moreira e São Fidelis, além de empresários e acadêmicos que contribuem para o debate permanente sobre desenvolvimento. Vamos assistir ao vídeo institucional da Alerj. Sabe por que a Alerj está mais perto de você? Porque ela está ainda mais aberta à participação popular, ágil e transparente. Não por acaso a Alerj é hoje o parlamento mais produtivo do Brasil. Também está mais perto de você porque é sensível às mudanças e necessidades da população, criando leis para minimizar os efeitos da crise econômica, como a que garante luz mais barata para os produtores rurais, incentivos aos setores atacadistas de bares e restaurantes, o Super RJ e o Vale Gás, além da redução do imposto do arroz e do feijão. E mais perto porque gasta menos com o legislativo estadual e devolve recursos em benefício da população fluminense. Em três anos, mais de um bilhão de reais foram economizados e devolvidos ao Estado para serem aplicados em áreas prioritárias como a saúde. São investimentos destinados aos municípios para o combate à pandemia, para a Fiocruz investir em programas de enfrentamento à Covid nas comunidades e até mesmo para a pesquisa de novas vacinas. A Alerj também está mais perto porque é a favor do bom debate de ideias, independentemente de ideologia. Uma assembleia democrática, diversa e representativa, que trabalha em harmonia com todos os poderes. A CPI dos royalties é um exemplo dessa parceria. As discussões na comissão vêm contribuindo para aumentar as receitas do Estado. Está mais perto porque está mais moderna, sustentável e acessível. A mudança de sede trouxe novos conceitos de acessibilidade, tecnologia e sustentabilidade. E o Legisla aqui é mais um passo nessa direção, um aplicativo que amplia ainda mais a participação popular. Com ele, além de ter acesso a toda a legislação estadual, o cidadão pode sugerir ideias para serem transformadas em lei. Está mais perto porque o debate de soluções para o futuro da nossa economia é permanente, o que aproxima você e todo o Estado de uma vida melhor. A histórica criação e aprovação do Fundo Soberano é mais um exemplo do trabalho da Alerj. O fundo é um marco para o Rio de Janeiro, significa um passaporte para o futuro menos dependente exclusivamente do petróleo e mais autônomo e livre, com capacidade de investimento em áreas diversas e sustentáveis em todas as regiões do Estado. Vamos juntos com a Alerj debater, planejar e construir o Rio de Janeiro que a gente tanto quer e merece. Alerj. Mais perto de você. Registrar aqui a presença do prefeito de Miracema, Clovinho Tostes. Passo a palavra ao presidente da Alerj, deputado André Siciliano, que vai conduzir a nossa jornada. Obrigada. 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 Bom dia a todas e todos. Quero aqui agradecer a presença. Quero saudar o nosso anfitrião, o doutor Hoffman, que é o presidente da Fijiã Noroeste. Muito agradecido pela acolhida no dia de ontem e hoje. Saudar aqui, pedir licença ao meu irmão, meu amigo Jair Bittencourt, saudar o nosso anfitrião também, o prefeito Alfredão, que, se vocês não sabem, canta muito. Bem, saudar também aqui, saudar, eu quero fazer aqui, chamar o nosso amigo aqui, a Dilso, que é subsecretário, para estar conosco na mesa. Subsecretário de Estado da Casa Civil, vem representar o governador aqui. chamar o doutor Silvestre aqui também, para estar conosco, prefeito de Varrissai, nosso decano. Saudar Roninho, prefeito de Aperibé, Paulo Sérgio de Bom Jesus, Serginho, Marquinho da Venda de Cambuci, Léo Pelanca de Italva, Netinho de Lás de Muriaé, Clovinho Toste de Miracema, também canta muito. Ouviu, doutor Rodolfo? Canta. Saudar o Severiano, neném de natividade, Léo Coutinho de Pociúncla, Paulinho de Santo Antônio, Jean de São José, doutor Silvestre, que veio para a mesa agora, Jean de Cordeiro, prefeita de Cardoso Moreira, e saudando também a ex-prefeita branca aqui de Bom Jesus, presente, representando a deputada Franciane Mota, a Marildo do Hospital de São Fidelis, o nosso prefeito, o Cinei Torresmo, que nos recebeu ontem com uma pinga e um torresmo lá no aeroporto. Saudar os, em nome do Cinei, saudar todos os presidentes de câmara e todos os vereadores presentes, é fundamental a participação de vocês. A razão da LERJ ter convidado vocês para nos reunirmos aqui hoje é porque vivemos um momento único. Nunca houve condição tão favorável para o Rio escrever uma nova história e redefinir seu futuro. nós que, no ano de 2016, 2017, vimos o Estado atrasar salários, três, quatro meses dos ativos e dos inativos, bloquear... o Tesouro Nacional bloqueava as contas do Estado e o Estado não conseguia planejar nem a folha de pagamento, faltou dinheiro naquela ocasião até para botar gasolina nos carros da polícia. E a Assembleia votou coisas difíceis, quem não se lembra, e eu sempre gosto de falar, está conosco aqui também, Mauro Osório, nosso economista, depois vem para cá, Mauro. E, Mauro, nós votamos teto de gasto, elevamos contribuição de servidores, foi uma verdadeira guerra, a Assembleia cercada ao som de bombas de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, mas a Assembleia não fugiu do compromisso. votamos para que a gente pudesse aderir ao regime de recuperação. Pois bem, o Estado, a partir de setembro de 2017, põe os salários em dia, o Estado começa a se planejar, cortar custos. Vivemos, nesses anos, 17 e 18, uma crise financeira grande, mas também uma crise política. É sempre bom a gente explicitar isso, porque a gente não tem que esconder nada. A Assembleia viveu no furacão, tivemos alguns parlamentares afastados e o Estado viveu momentos difíceis. Entra 19, novo governo, o que a gente viu naquele primeiro momento foi um aumento do custeio da máquina, depois passamos de novo um período difícil com o impeachment do então governador. primeiro impeachment de governador do Brasil. A lei de 1950 nunca tinha chegado ao fim. Passamos por mais um momento difícil, o governador Cláudio Castro entra, continua o ajuste de 17 e 18. Hoje o Estado consegue planejar a média e longo prazo, o Estado vive um momento único, porque o Estado está batendo recorde na arrecadação, muito também por conta de leis votadas 17, 18 e 19 na Assembleia, alta do preço do barril do petróleo. Então foi pensando nisso que a gente propôs na Assembleia uma emenda condicional para criar o Fundo Soberano, que é um fundo, uma poupança pública para que a gente possa discutir o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Não tenho dúvida, o Estado está há muitos e muitos anos sem discutir uma política de desenvolvimento. Jair, a gente sempre, por conta das crises que passamos, 14, quando o petróleo sai de 105 dólares e chega a 28 dólares em fevereiro de 2016, e em 2016 o Estado perde 29% da sua arrecadação. Então, o que a gente quer ouvir de vocês, ouvir dos prefeitos, ouvir dos atores, dos empresários locais, FIJAM, sindicatos, é o que a região precisa para se desenvolver. Onde podemos fazer investimentos que possam atrair novos investimentos e fazer com que o Estado vire essa página, de sair da inércia, voltar a crescer, para que a gente possa dar oportunidade. Nós somos o segundo PIB da Federação. Somos o 18º Estado, o ente da Federação em arrecadação per capita. No ICMS, somos o 13º per capita. Já fomos o segundo em empregos na área da indústria, doutor Hoffman. Hoje somos o sexto Estado. Então, eu não tenho dúvida que esse é o momento que a gente precisa ouvir para que a gente possa fazer a coisa certa. Muitas das vezes a Assembleia está lá na capital, o governo na capital, e a gente acaba achando que sabe tudo que podemos, que sabemos fazer no desenvolvimento sem ouvir os atores locais. A Dilso, eu ontem me surpreendi numa reunião lá na Firjan, quando prefeitos e empresários colocavam a necessidade de um investimento numa subestação de energia. A gente viu, por exemplo, o Fernando da Copapa dizer que tem máquinas que podem produzir mais, mas não conseguem produzir porque a energia não chega na voltagem certa. E ele paga mais de 3 milhões de reais de conta mensal. Vimos também o empresário, o setor de confecção, ele, o Agripino. O Agripino, está aí o Agripino? Ele produz mais de 25 mil peças por dia, tem problemas diariamente com a questão da energia. Tem um funcionário só para comandar a Branca, para ficar olhando o relógio, atenção. Poderíamos, segundo a estimativa do próprio prefeito Alfredão, que é da área, com 10 milhões de reais, resolver grande parte do problema. Não todos. Seria necessário, como me disseram também, mais 30 para resolver de vez toda essa questão da eletricidade, da energia na região. E nós, anualmente, no orçamento do Estado, a gente separa 9 bilhões de reais de incentivo. 9 bilhões o Estado concede anualmente. Então, não é possível que a gente não tenha essa informação de que com 10 ou com 30 ou com 45 milhões de reais, você resolve um problema de 13 municípios. E mais, a gente ouviu muito ontem também a necessidade de ter espaço para a indústria. Mas como a gente pode ter áreas industriais na região se a gente não tem a energia? Entendeu? Nós temos, urgentemente, a necessidade de trazer uma linha de gás para cá, para distribuir, do Citygate ali de Macaé, trazer para o Noroeste. É uma necessidade urgente, não só para o automóvel, para o gás natural veicular, o GNV, mas também para o gás para transformar na indústria. Então, eu não tenho dúvida que vir à região, conversar com os prefeitos, com os vereadores, com os empresários, com os representantes dos sindicatos, isso faz com que a gente saia daqui com uma responsabilidade muito grande, não é, Jair? Então, eu não tenho dúvida que a gente precisa incentivar a pesquisa, a ciência, a inovação, formação de mão de obra qualificada, que foi uma demanda grande. Mas, a gente veio aqui, Jair, para ouvir mais do que falar. Então, esse fundo, a gente pensou nele juntamente com o governador Cláudio Castro, para que possa fazer parceria pública e privada, para que possa investir em infraestrutura e, como eu disse, para atrair novos investimentos. Então, esse é o quarto encontro. Eu queria agradecer o carinho e a atenção de todos, agradecer a recepção do prefeito Alfredão no dia de ontem. Tivemos dez prefeitos lá. Quem esteve lá, Branca, viu ele cantando, fazendo performático, né, no dia de ontem. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer o carinho, dizer que a gente veio aqui para ouvir tudo o que nós vamos falar, nós vamos fazer uma ata. Queria que, estou vendo aqui o Marcelo Pacheco Saldalo aqui no Zoom, o Rafael Almada, reitor do IFE no Zoom, o Ricardo Latiger, o Gilson Alves, a Maria Clara, o Daniel Abílio, o Bruno Correia, o Carlos Victor do IBP, saudar a Luana Félix, a Tatiane, saudar a nossa querida Geisa do Fórum de Desenvolvimento, que organiza essas caravanas. Então, é isso. Muito, muito obrigado. A dinâmica, nós vamos passar agora a palavra para o Mauro fazer uma exposição de cinco minutos, depois vamos abrir para os atores da área industrial, dos setores da agricultura, dos setores do comércio, depois vamos abrir aqui para os senhores prefeitos e representantes das câmaras municipais. A ideia, Mauro fala cinco, quem vai usar da palavra entre três e cinco, tem uma dinâmica boa e vamos fazer aqui, nesse encontro, buscarmos soluções para o nosso Noroeste. Então, no dia de ontem foi muito proveitoso, a gente viu que existe uma demanda de qualificação, existe essa demanda da questão da energia, existe uma demanda da questão também da população que sofre com as enchentes, também a questão de um arco para que a gente possa retirar do centro das cidades, esse trânsito dos caminhões. Então, é isso. Muito, muito agradecido e com a palavra nosso amigo Mauro Osone. Obrigado. Obrigado. Peço licença aqui para tirar a máscara enquanto estiver falando. Saudar o nosso presidente André Ciciano, doutor Magda, saudando todos os empresários presentes. Prefeito Alfredão, saudando prefeitos e vereadores. Enfim, todas e todos estão aqui presencialmente ou virtualmente nos acompanhando, também participando. Queria dizer que na LERJ, porque eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou na LERJ desde junho do ano passado, e a LERJ foi pioneira criando uma assessoria fiscal a partir do Instituto Fiscal Independente que tem no Senado. É a única Assembleia Legislativa que tem isso, é uma inovação. Saudar o nosso deputado também, e Jair Pittencourt, que eu tive a alegria de conhecer melhor ontem. Enfim, fiquei muito, muito feliz de conhecer. E o André criou essa assessoria fiscal para pensar não só a questão fiscal, a questão do desenvolvimento. E aí o que eu queria era dar algumas sugestões. Fizemos um texto sobre o negócio fluminense. Quem tiver interesse, depois a gente pode estar repassando. Ontem tivemos uma reunião muito rica, muito rica, muito franca, como deve ser. E só sugeri, que eu acho que para o desenvolvimento regional, a gente tem que buscar ver quais são as atividades indutoras. O que são as atividades indutoras? Aquelas que podem vender para fora e atrair renda nova para a região. Aquelas que podem ver atividades econômicas para cá para produzir o que antes a gente importava. Ou, como atividade turística, atrair pessoas para consumir na região. Ou seja, tem atividades que são induzidas, como normalmente é o comércio. E tem atividades indutoras, que trazem renda nova e dinamizam o comércio. Então, aqui na região nós temos uma agricultura forte, 25 mil pessoas, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. Pequenas propriedades. Nós temos moda surf aqui, eu fiquei muito surpreso, porque em moda surf aqui, na Embaixada da Vitoria, a gente espera mais, quase mil pessoas trabalhando aqui. Então, é uma região que, do ponto de vista do PIB, é menor do Estado do Rio de Janeiro, mas está longe de ser a região com mais problemas. A região que tem mais problemas no Estado do Rio de Janeiro é a periferia metropolitana, de longe, de longe. Então, eu acho que o Noroeste, ele tem potencialidades muito grandes, agora com a pandemia, a questão da agricultura, da alimentação de qualidade, a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica, que não precisa de certificação. E é o que o deputado André falou, quer dizer, quais são os starts, quer dizer, o que é que precisa para o Noroeste? Ontem, na reunião, se falou muito de perdas que o Noroeste teve. E é importante a gente fazer o diagnóstico correto, a gente não pode ficar de oba-oba, a gente não pode ficar de conversinha. A gente tem que ter um bom diagnóstico e atuar. Então, com certeza, a energia, por exemplo, eu fiz um texto de 11 páginas, né, deputado André, e não tinha sabido ainda que a energia aqui era um gargalo fundamental. Como é importante a gente vir conversar? Então, a energia é um start. Quais são os outros? A questão das estradas vicinais, a manutenção, a questão da parte de educação, da parte de formação profissional, do empresário e do trabalhador, não é só do trabalhador. Então, qual é a coordenação de políticas? Quais são esses starts? Como é que a gente pode ter uma visão sistêmica, trabalhando a questão da agricultura e da pecuária junto com a indústria? Sair um pouco dessa divisão indústria, comércio e serviço, quais são os sistemas produtivos? A saúde, que aqui é tão forte também. Tem uma área... A saúde compra muito, pode comprar muito da agricultura familiar aqui. A educação compra muito, pode comprar da agricultura familiar aqui. Nós importamos todo ano 20 bilhões de dólares na área de saúde. Que tipo de atividade de indústria que a gente pode trazer para cá para não ficar dependendo de respirador do exterior? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que o deputado André, deputado Jair, e toda a LERJ, o que nós estamos propondo é isso. Quer dizer, como é que é cada região? Quais são os gargalos? Quais são as potencialidades? E como é que a gente estarta um novo momento? E devo dizer que o André também está usando, porque tem muito soberano, fundo soberano que é só poupança, gente. Esse não. É um fundo soberano, principalmente, para investimentos. Ou seja, 25 milhões, gente. Está aqui o nosso representante, o governo do Estado também. Precisa de 25 milhões para resolver a questão da energia. Isso é nada dentro do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Está o quê? 70 bilhões? Então, a gente precisa conhecer, precisa ver os gargalos centrais, tocar para frente, reestruturar a máquina pública do Estado, reestruturar a máquina pública das prefeituras onde puder, concurso público, gente. Serviço público é gente. Não pode ter gente de mais, mas não pode ter gente de menos. E é isso. Acho que o Estado do Rio de Janeiro tem tudo para renascer. Desde os anos 70, nós somos a economia que menos cresce no Brasil. E esse é o momento. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar as regiões. Não vamos ficar com muita gente na cidade do Rio de Janeiro, viúva da Guanabara. Vamos integrar esse Estado. E vamos tocar a bola para frente, que a gente pode crescer e vai crescer. Obrigado, gente. Obrigado, Mauro. Estão conosco, Felipe Matos, defensor público da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Alessandro, presidente do Sindicato Rural de Itaperuna, Luiz Carlos dos Santos, presidente da Cooperativa Agrícola de Italva, Levi José dos Santos, da Associação Comercial de Bom Jesus, Glauco Soares Pereira, Glauco japonês, presidente da Associação Comercial de Miracema, Renato Rochinho, vereador de Bom Jesus de Itabapuana, Leonardo Peçanha, vereador de São Fidelis, Joel, enfermeiro, presidente da Câmara de Italva, Arthur, vereador de Italva, Wenderson, Gonçalves, Amaral, vereador de Italva, Antônio Elias, vereador de Italva, e Otoni Francisco, analista de pesquisas do CEPERD. Daqui a pouco vamos citar outras presenças. Queria convidar, para usar da palavra, convidar Nelson Rocha, que é o coordenador regional do SEBRAE do Noroeste. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente, cumprimentando, cumprimentando as demais autoridades aqui. E, depois dessa aula do Mauro aqui, explanando todas essas oportunidades que o Noroeste tem, fica mais fácil a gente ouvir de cada um e fazer o trabalho de casa. Gostaria também de parabenizar o presidente pela iniciativa desse trabalho inovador. O trabalho de ontem foi promissor, onde nós ouvimos as demandas. A região do Noroeste é carente em infraestrutura, estradas vicinais, energia. E eu gostaria de colocar o SEBRAE atuando hoje na região do Noroeste. Nós atuamos com projetos de comércio, gastronomia, panificação, pet shop, construção civil, principalmente as pedras do setor de rochas zonal mentais em Santo Antônio de Pada, através de uma parceria com o sindicato local, Simagrã. Também atuamos na área de agronegócio. E aí, gostaria de fazer um parente, para falar sobre o café, café especiais, hoje, do Alto Noroeste, um trabalho que iniciou em 2004 na gestão do Jair Bittencourt, deputado na era, na época, estava como secretário. A parceria, ela, com a EMATER, secretaria, prefeitura. Hoje, o café é reconhecido como café especial. Estamos hoje, junto com as parcerias local e do Ministério da Agricultura, o SEBRAE iniciou um projeto de indicação geográfica do café especial. Então, nós demos início ao processo, junto ao INPI, com o registro do café especial do Alto Noroeste. Então, isso aí é mais um trabalho reconhecido, que vem trazer progresso para a nossa região. Gostaria também de dizer que atuamos em parceria com as prefeituras municipais na região noroeste, através de políticas públicas de gestão e consultoria. E gostaria de colocar aqui à disposição para todos aqui o corpo técnico do SEBRAE para, junto, a gente elaborar esse trabalho que está sendo iniciado de grande valia para a nossa região. Parabéns a todos, parabéns, presidente, pela iniciativa, um bom dia a todos e um bom trabalho. Obrigado, Nelson. eu ontem ouvi na reunião uma demanda em relação à questão do INEA. E nós fizemos em Santo Antônio de Pádua, salvo engano, possivelmente, 2014 ou 2015, 2014 ou 2015, uma audiência pública, porque a gente veio discutir um projeto de minha autoria que tratava de desburocratizar a licença. Depois, falarmos, Jair e Hoffman, para que a gente possa fazer uma força-tarefa para juntar todos os pedidos que estão lá na Secretaria de Meio Ambiente e no INEA, para que a gente possa acelerar, porque as pedras ornamentais, a gente sabe que muitas das vezes sair daqui vai para o Espírito Santo, como o café. Nós ouvimos ontem, Adilson, que o café de qualidade está saindo daqui e indo para o Espírito Santo. Então, é fundamental que a gente possa dar atenção nesses gargalos. Eu acho que faz bem. Eu já convidei o governador Cláudio, mas ele tinha um compromisso de viagem, acabou cancelando, mas ele sabe das nossas discussões nas regiões, a gente tem participado das reuniões e está muito sensível também para que a gente possa atender as demandas. Muitas das vezes é a tensão, é encontrar, é juntar o problema da solução para que a gente possa acelerar. Então, vai falar agora virtualmente, que está conosco aqui, o Marcelo Pacheco, sócio-diretor da Água Mineral Láqua. Por favor, Marcelo. Bom dia, presidente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, infelizmente virtualmente, mas foi o que foi possível no momento. Eu queria começar a minha fala aqui agradecendo ao presidente André Siliano pela iniciativa que se iniciou no início da pandemia, onde nós tivemos uma reunião alérgica, discutindo a questão da derrubada da substituição tributária para o nosso setor da água mineral, leite, etc. Isso aconteceu, graças a Deus, dando um pouco mais de competitividade para o segmento dentro do estado do Rio de Janeiro, onde o próprio presidente sempre, depois daquela reunião, citava nas suas sessões da alérgia a dificuldade de se encontrar um produto do Rio dentro das bôndolas do supermercado. questão absurde e a gente precisa caminhar e dar continuidade a esse processo de competitividade, não só para a água mineral, que é o meu caso, mas para todos os produtos do Rio. A gente tem uma competição muito, às vezes, de leal com produtos de outros estados, de outros estados vizinhos. Então, em nome aqui de todos nós, agradeço a colaboração, a contribuição, o entendimento da nossa angústia na solução do problema. Ouvir aí das questões, as que são questões colocadas, a questão da energia, estadas vizinhos e mais, etc. E a gente tem um gap grande aí com relação à qualificação, acho que isso é uma coisa importante. E uma coisa que eu acho que é bastante interessante são empresas pequenas do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um volume de universidade, tem instituto federal, tem universidades privadas, universidades públicas federais dentro da nossa região e a gente precisava fazer uma parceria mais aprofundada, principalmente no que trata da questão da pesquisa e desenvolvimento. As pequenas empresas elas precisam desenvolver inovação para que elas possam avançar dentro do processo e eu acho que essa união das universidades e dos institutos federais junto com essas empresas, a minha empresa está de porta aberta para receber projetos, para receber desenvolvimento, para receber proposta e a gente poder achar novas formas de produzir de forma mais competitiva e mais inovadora. Então, esse é um ponto que eu acho que seria importante. E um outro ponto que eu não fui, não vi citado aí, mas o professor Marcos falou que é a questão do turismo. A região do Noroeste, nós temos hoje um potencial, nós temos hoje dentro do Noroeste Convidência na município de Itaperuna, a região de Raposo, que é a única estância do mineral do estado do Rio de Janeiro com águas minerais fantásticas, com um potencial turístico enorme, nós temos dentro de um lugar pequeno com 5 mil habitantes, 15 hotéis, confecções, quatro indústrias de água mineral e isso numa região praticamente esquecida dentro do Rio, se a gente parava a perguntar em algum lugar do Rio, não sabe nem onde é. E temos em Minas lá São Lourenço, Cachavui, etc, e temos no Rio de Janeiro o Raposo. Então, acho que vale a pena a gente dar atenção a isso e buscar formas de desenvolver a região e trazer mais turismo e divulgar isso dentro do estado do Rio de Janeiro. A gente recebe turistas aí do Espírito Santo, lá do Norte, Cominência, etc, mas não é, não tem muito mais potencial do que isso, com águas nobres, um potencial enorme, principalmente aí de confecção, hoje virou um ponto, um polo de venda de roupas dentro da região muito grande, muitos ônibus de turismo indo comprar, etc. Então, a minha sugestão fica nessa. Então, na questão do pesquisa e desenvolvimento, é uma parceria mais aprofundada aí, tanto com Fijan, SEBRAE, que fazem um trabalho fantástico aí na região, junto com as universidades e os centros de pesquisa hoje que existem aí dentro do Noroeste Fluminense, e a questão do turismo, eu acho que vale a pena como reivindicação de uma atenção maior do poder público. Eu queria agradecer em nome de todos nós aí, muito obrigado, obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo. Muitas das vezes, não é, Marcelo? É só não atrapalhar. Marcelo coloca a questão da água, e eu sempre dou o exemplo. Você vai nos supermercados, nas gôndolas, você vê água da Itália, da França, do Paraná, de São Paulo, de Minas, mas não vê água do Rio de Janeiro. Muitas das vezes, não é a isenção do ICMS, às vezes, é o crédito que o Estado vizinho, quando manda para a classe, se acredita. Então, tem alguns gargalos, a gente tem enfrentado com muita transparência, com discussão, e nós propomos um projeto de lei na Assembleia, depois o governo vetou um artigo, nós derrubamos, com o estudo. Foi muito importante, não só para a água, mas também para a questão do leite, porque nós estávamos em Barra Mansa e eu vi do presidente da cooperativa, o Cláudio, da cooperativa de Barra Mansa, dizer que o setor ia quebrar. Chegamos a ter, no Rio, 44 cooperativas. E hoje temos, na verdade, em torno de 10, mas duas com muito potencial. Então, é isso, a gente precisa ouvir os setores e a Assembleia tem feito isso. Conjuntamente, todo o conjunto dos parlamentares. Quero aqui saudar a presença do Vinícius Raoete, mantenedor da Unigui, também Conrado Raoete, da Unigui, Emiliano Pena, Machado da equipe do Meio Ambiente de Raposo, Valdevi, ex-vereador de Bom Jesus, Paulinho Adílio, eterno vereador de Bom Jesus, Carlo Lei, também ex-vereador, José Luiz Rezende, vereador de Bom Jesus, Toinzinho da Saúde, vereador de Bom Jesus, Hugo Fernandes, vereador de Miracema. Daqui a pouco citamos presença de outros amigos aqui presentes. Convido agora para fazer uso da palavra o diretor da Fê Comércio, o senhor Edmilson Ladeira. Aplausos. Bom dia a todos. É uma satisfação, deputado, recebê-lo aqui em Itaperuna. Queria te cumprimentar e dizer que ficamos honrados com tais propostas. De verdade, ficamos alegres, contentes com o que estamos vendo e ouvindo, porque nós carecemos do desenvolvimento, nós carecemos dessa parceria, e um trabalho efetivo que venha a produzir resultados, e é o que nós observamos, nos torna motivados e de verdade emocionados neste momento, porque não temos visto já isso há alguns anos. Quero cumprimentar o meu amigo deputado Jair Pittencourt. Muito obrigado, Jair, porque trabalhar em prol do Noroeste, essa é a nossa missão, essa é a nossa TV, e de verdade você tem levado isso a cabo e tem levado isso a efeito. Isso é muito bom para nós. Novamente digo, deputado, isso nos motiva, nos incentiva, muda o ânimo de cada um de nós, isso é muito bom para o Noroeste do Estado. Prefeito Alfredão, queria te cumprimentar, prefeito, cumprimento os demais prefeitos, com essa alegria que lhe é peculiar e com esse bom tom de música, um grande cantor que você é, realmente nos inspira e nos anima nessa hora, isso é muito importante para nós. Queria cumprimentar meu amigo Zé Magno, que nos acolhe neste momento, Zé, muito obrigado por abrir a porta da sua casa e dizer que trago aqui um abraço do presidente Queiroz, que manda cumprimentar a você e o doutor Eduardo, estamos lá à disposição para trabalhar como trabalhamos, em parceria, juntos sempre, não é? Muito obrigado, queria lembrar aqui do meu amigo doutor Rodolfo, de quem acolhe alguns conselhos, doutor Rodolfo, não posso deixar de honrá-lo nessa hora tão importante, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Noroeste, Fluminense, sempre trabalhando em prol da agricultura, é o que o senhor sabe fazer e faz com muita categoria e faz muito bem. Senhoras e senhores, de verdade, como disse anteriormente, de certa forma, emocionado e empolgado com esses dias que estamos vivendo aqui, queria me lembrar um pouco e só para citar, nós temos um comércio importante no Noroeste Fluminense, nós temos uma categoria que trabalha e que emprega bastante. Para nós só nos posicionarmos, nós temos uma empresa de varejo no Noroeste Fluminense que capitaneia 1.500 empregos. Isso é importante na nossa região. Essa empresa é de Itaperuna, o empresário mora em Itaperuna, investe em Itaperuna e gasta e consome conosco aqui em Itaperuna. Isso é muito importante para o nosso segmento. nós temos em Itaperuna e eu posso dizer com tranquilidade a maior loja de varejo que tem no Norte e no Estado. 10 mil metros construídos de uma loja que está aqui. Nós temos clientes em Itaperuna que vêm do Rio de Janeiro. Eu encontro com o caminhão desse amigo meu em Além Paraíba inúmeras vezes porque o caminhão vai lá fazer entrega e eu encontro com os meninos ali em Além Paraíba. Isso é o varejo, é a força do emprego, é a força de distribuir mercadoria e de colocar produtos em todas as regiões do nosso Estado. E isso realmente nós temos aqui com pulgância. É bom lembrar que nós somos a porta do primeiro emprego. Quem é que nunca trabalhou na lojinha do vizinho, na lojinha do colega, na lojinha do amigo e quem é que não aprendeu ali ter o relacionamento com o seu par? Quem é que não aprendeu ali a fazer... Desde 10 anos, deputado, olha só, essa é uma experiência clássica e isso é comum na sociedade. Nós somos a porta do primeiro emprego. Então, nós somos de verdade uma categoria relevante e importante na sociedade. De verdade, nós precisamos é que andarem em parceria de uma ondada com a indústria e com a agricultura, porque nós não conseguimos vender se a indústria não produzir. Não conseguimos vender se a agricultura não produzir. Então, nós precisamos de investimento na indústria e na agricultura para que o trabalhador tenha mais renda e nós possamos ter negócios ainda melhores. Nós temos um negócio importante no Noroeste porque nós importamos os consumidores. Eu estou assistindo isso todos os dias. Eu percebo isso todos os dias as pessoas vindo de fora para comprar em Itaperuna. O meu amigo lá resolveu abrir a loja dele no sábado até mais tarde, porque o comprador que vem de Campos, o comprador que vem de Friburgo ou que vem do Rio de Janeiro precisa que a loja esteja aberta. Então, estendeu o horário de atendimento para ter isso. Eu disse ontem, e vou repetir uma proposta que tenho, porque eu vejo muito sol, muita chuva e pasto abundante. E vi o meu colega ali dizendo assim, eu estou comprando os suínos em Minas Gerais. E o que nós devíamos produzir aqui é exatamente esses suínos para melhorar a renda do pequeno agricultor para melhorar, porque nós que temos aqui não temos grandes latifúndios, nós temos pequenas propriedades rurais. E isso nós precisamos incentivar porque não se faz necessário comprar os suínos lá em Minas Gerais. É bom que se compre aqui, que a gente mantém a renda aqui. Nós temos uma indústria de carne seca muito importante. Está aqui em Itaperuna e temos também em alguns outros municípios. Porciungula tem, não tem, prefeito? Nós temos também em Porciungula, mas nós compramos toda a carne fora de Itaperuna, fora da nossa região. Nós não conseguimos produzir. Nós temos terra, nós temos sol, nós temos pasto, nós não temos tecnologia. Então, eu creio, precisamos de uma embrapa gado de corte, precisamos de uma embrapa gado de leite para poder incentivar e motivar e dar tecnologia àqueles pequenos agricultores que estão aqui. Muito obrigado, deputado, é uma satisfação receber aqui. Mais uma vez, deputado, tenho o que dizer, é com emoção que nós recebemos tais propostas. Parabéns, deputado Jair, meu amigo, que vem incentivando o Noroeste Plenense. Boa tarde a todos. Obrigado, Edmilson. Convido agora o presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, nosso amigo Rodolfo Tavares. Por favor. Presidente, muito bom dia. Bom dia, deputado Jair Bittencourt, bom dia, nosso prefeito Alfredão, a todos os prefeitos que estão aqui ao lado, me refiro principalmente ao Clóvinho Tostes e ao Paulo Sérgio e aos demais que fazem parte da mesa. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a honra, Alfredão, de ter podido conviver com você um pouco na sua casa ontem. No interior, a gente sabe o valor que é poder frequentar a casa de um amigo. É assim que eu considero você. Muito obrigado pela honra. Amigos, eu tenho registrado o agradecimento que todos nós temos, principalmente aqueles que fazem política de classe, como é o meu caso, o caso do meu presidente do Sindicato de Itaperuna, os companheiros aqui da Ferjã, da Fê Comércio. É muito importante para nós essa consciência de que nós temos compromisso e responsabilidade com o nosso Brasil e com o nosso Estado do Rio de Janeiro. É obrigação nossa líderes, sindicais e classistas, empresariais, fazermos essa aliança com os poderes da República, o poder legislativo, o executivo, o judiciário, e comungarmos juntos os nossos anseios, as nossas deficiências, os nossos problemas. Eu não estranho quando um companheiro nosso fala de agricultura, como foi o caso agora do comércio, desse amigo de tantos anos que eu respeito muito aqui no nosso comércio do Noroeste Fluminense, mas afirmo, senhores, que a coisa não é tão simples. Eu vi um governador há pouco tempo, não importa nome, não estou aqui para fazer crítica a ninguém, dizer que iria quintuplicar o PIB do agronegócio fluminense durante quatro anos. Sem apresentar um planejamento, como se agricultura e agronegócio fosse com todo respeito e importância que tenha uma carrocinha de pipoca. Como se pudesse em São Paulo comprar algumas centenas de carrocinhas de pipoca, espalhar em praças públicas e dobrar o PIB da pipoca no Rio de Janeiro. Agronegócio não é assim. precisa de sacrifício, precisa de responsabilidade, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, liderados pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e pelo seu vice-presidente, deputado Jair Bittencourt. É preciso unir as classes produtoras, os trabalhadores urbanos e rurais e nós conversarmos francamente e baseado na ciência, baseado na tecnologia, sob as demandas e os problemas que nós temos. Por isso, eu comemoro muito, deputado André Siciliano, não apenas o fundo soberano, como se fosse pouco, é muita coisa, é um privilégio para nós, a essa altura, podermos estar planejando investimentos futuros no nosso estado do Rio de Janeiro para atender as nossas deficientes. mas me permito afirmar, respeitando a opinião de outros, que o mais importante que nós estamos fazendo aqui é democracia, é a participação da sociedade civil com a classe política, dividindo a responsabilidade das demandas do povo do estado do Rio de Janeiro, seja carioca, sejam fluminenses. é importante quando nós vemos um presidente da Alerje e o seu vice virem ouvir a sociedade do interior, mesmo sendo dessa sociedade, mesmo sendo filhos do interior, como ambos são, para ouvir as demandas verdadeiras das classes produtoras e das classes trabalhadoras do nosso estado. Isso gera muita esperança, isso nos enche o peito de poder dizer para os nossos filhos e para os nossos netos que nós temos oportunidade no Rio de Janeiro, um dos estados mais ricos do Brasil, se não é o primeiro é o segundo, mas com potencial invejável, só de petróleo e gás, todos nós sabemos 80% dos recursos minerais do Brasil estão aqui no estado do Rio de Janeiro e no seu litoral. Temos muita coisa para fazer, mas eu creio presidente André Siciliano que o mais importante que o senhor está fazendo junto conosco é nos transmitir a responsabilidade de unir a sociedade civil, de unir o empresariado fluminense, de confiar nos seus homens públicos, jovens, como é o seu caso e o caso do deputado Zair Bittencourt, para que nós tenhamos a certeza que os nossos filhos, que os nossos netos haverão de poder continuar a viver nesse estado do Rio de Janeiro com a garantia de uma dignidade de vida para si e para as suas famílias. Muito obrigado pela honra de acompanhá-la. Obrigado. convido para falar o administrador do Hospital São José do Havaí, Renato de Freitas, representando o doutor Eugênio Carlos, por favor. Bom dia a todos. Com cordial atenção, eu dirijo a palavra ao presidente da Assembleia, André Ceciliano, ao vice-presidente e ao nosso deputado Jair Bittencourt e ao prefeito e, mais recentemente, tenor Alfredão. Esse evento, senhoras e senhores, é um marco por si só por reunir dentro desse auditório os mestres da política, os mestres da educação, do ensino e os mestres do emprego, que são os nossos empresariados de Itaperuna e de todo o Noroeste fluminense. Eu quero destacar que, na esteira de todo o desenvolvimento econômico, a área de saúde precisa estar em pleno e regular funcionamento. Fazemos votos de que todas as correntes políticas do Estado do Rio de Janeiro estejam em sintonia, estejam em harmonia, para que, de fato, o Fundo Soberano recém-lançado seja, de fato, efetivamente utilizado para o progresso e o aprimoramento do Estado do Rio de Janeiro. Quero lembrar a todos, também, que a pandemia vem deixando um legado importante. Se um país não investir em saúde por vocação, ele deve investir por estratégia de crescimento. O Hospital São José do Havaí movimenta um grande ecossistema de diferentes serviços e de diferentes setores de atividades econômicas de Itaperuna e de todo o Noroeste fluminense. Nós, da diretoria do hospital, temos essa preocupação em manter em Itaperuna tudo aquilo que é possível de ser consumido. Nós buscamos fora os itens em que não é possível, em que não há insumo, em que não há tecnologia disponível e suficiente para atender as necessidades tecnológicas da instituição. E, para finalizar, eu deixo consignado aqui com todas as autoridades presentes o compromisso do Hospital São José do Havaí em continuar aprimorando e aperfeiçoando a saúde de todo o Norte e o Noroeste fluminense e de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. E, para isso, nós contamos com o apoio incondicional de todas as autoridades políticas presentes e da LERJ. Agradeço o espaço de fala. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Nós estamos discutindo com os reitores das universidades públicas, federais e estaduais, também particulares, o sistema do complexo industrial da saúde. O Rio tem um potencial imenso com as pesquisas e os produtos sendo desenvolvidos nas universidades, Fiocruz, inclusive. Então, a Assembleia fez algumas reuniões e nós vamos ter uma nota técnica, assim como tivemos, do óleo e gás do Complexo do Chão da Saúde. Como disse o Mauro Osório, o Brasil importa todo ano em torno de 20 bilhões de reais a área da saúde, de insumos e equipamentos. Está conosco aqui o Ricardo, o Netinho, do Dinizio, Dinézio. O que é dele? Netinho, vem para cá. Fica aqui conosco. Prefeito de Laje do Moriaia. com a palavra Ézio Tavares, ele é o diretor de gestão de programas do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste e secretário executivo da Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Vem para cá, Ézio. Bom dia a todos. cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa, o senhor André Siciliano, o nosso vice-presidente, o deputado Jair Bittencourt, ao nosso prefeito de Itaperuna, Alfredão, que, além de ser um excelente cantor, ele abençoou ontem também, através de uma amiga, um louvor, trazendo para a sua residência e todos que estavam ali a bênção de Deus. Isso é muito importante. Bom, e cumprimento a todos os prefeitos, prefeita da mesa, um bom dia. Bom, como secretário executivo da Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos e Associações Intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro, onde nós temos o presidente da frente, o deputado Jair Bittencourt, que, com muita maestria, toca com a sua equipe, presidente André Siciliano, com as câmaras técnicas da saúde, do turismo, agricultura, educação e cultura, meio ambiente, desenvolvimento econômico e relações internacionais. Ele congrega à frente, dentro do seu gabinete, com toda a sua equipe, e ele dispõe hoje 40% do seu tempo como parlamentar dedicado aos consórcios públicos no Estado do Rio de Janeiro. Ressaltando que os nossos consórcios, somados, hoje, estão integrados com 50 municípios do Estado do Rio de Janeiro, onde nós somos uma ferramenta de auxílio de gestão aos gestores municipais, levando projetos, auxiliando os seus secretários e captando recursos. Eu queria ressaltar de uma lei que foi aprovada recente, a Lei 3.833, de autoria do presidente André Siciliano e do Jair Bittencourt, o nosso vice-presidente e presidente da frente parlamentar, onde o governo do Estado do Rio de Janeiro integra nos consórcios públicos e repassa recursos da Secretaria do Estado de Saúde para os consórcios públicos indo para os municípios do Estado do Rio de Janeiro, onde os consórcios atuam. Então, eu queria uma salva de palmas que essa é uma lei, o maior feito histórico de políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro, capitaneada por o senhor e pelo deputado Jair Bittencourt. Nós temos uma gratidão enorme, deputado André Siciliano e deputado Jair Bittencourt. Esse é um feito que os recursos da saúde serão administrados com muita maestria junto com os executores que são os gestores dos municípios que compõem o consórcio. Não desmerecendo nenhuma gestão, mas os pontos de dores quem conhece são os gestores municipais junto com os consórcios. Nós temos aqui representado no Norte e no Oeste Fluminense dois consórcios públicos. Quero aqui saudar o secretário executivo do Conspinó, que é o Neto, a Branca Mota, a Viviane e o meu querido Humberto Júnior. E também saudar o consórcio SIDENF, multifinalitário, que está aqui representado pelo secretário executivo, o senhor Vinícius Viana, meu querido amigo que eu estimo muito. Eu queria, deputado André Ceciliano, meu querido presidente, vou chamar assim porque os consórcios ele é muito caloroso. Nós estamos junto com os prefeitos no Norte e no Oeste Fluminense começando a mudar o cenário do agro. E nós precisamos muito de recursos para apoio de fomento às pequenas agroindústrias do Norte e Noroeste Fluminense. Ontem foi citado pelo companheiro que tem um frigorífico em Miracema e ele foi enfático nas necessidades do Norte e Noroeste do Estado, onde nós já estamos atuando desde 2018 num programa pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura através da ministra Tereza Cristina e nós fomos um dos 24 consórcios no Brasil contemplado com esse programa que é o programa do SISB através do SIN-SIDENF que está sendo inaugurado dia 8 pelo consórcio SIDENF. É muito importante deputado André Siciliano que nós tenhamos recursos para aportar as pequenas agroindústrias. Nós vamos mudar o cenário da nossa região através desses investimentos. porque os produtos de origem animal, os pequenos produtores precisam desse apoio e desse aporte. E eu tenho certeza que o senhor com toda sensibilidade, o senhor com esse espírito de desenvolvimento, um gestor que está provando que está à frente do tempo nas políticas públicas do Estado, através dos consórcios públicos, nós estamos dentro da LERJ trabalhando para o desenvolvimento econômico, que eu saldo aqui, o deputado Jair Bittencourt nessa presidência com muita maestria, com muita força, e o senhor vai estar junto com a gente lá, sempre nos apoiando. Muito obrigado a todos, que Deus acompanhe. Obrigado, Ezio. Estão conosco também Carlos Magno da Silva Teles, vereador de Miracema, Marcos Felipe, vereador de Miracema, Francisco José, vereador de Itaperuna, Fabrício de Sá, presidente da Câmara de Miracema, Genesi Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal de Miracema, Sérgio Adria, vereador de Miracema, e daqui a pouco cito os demais. Queria passar a palavra para Ricardo Latiger, do Clube de Engenharia e conselheiro do CREA. Antes, porém, saudar o nosso amigo aqui, deputado Ronaldo Anquieta. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado pela presença. Ricardo Latiger, por favor. Presidente da LERJ, André Siciliano, parabenizaram os demais, todos os integrantes dessa iniciativa. o Clube de Engenharia se insere nessa discussão com bastante afinco. Entendemos que o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem um protagonismo e precisa ter um protagonismo grande na República Federativa do Brasil que a gente consegue pensar o Brasil. Pensar o Brasil de forma produtiva, de forma transformadora e os exemplos estão aí. Nós conseguimos ter um desenvolvimento muito grande a partir de 2003 até 2015, com todos os setores bastante ativos, puxado pelo setor petróleo. E, nesse sentido, até por ter trabalhado lá com o diretor Estrela e ter ido envolvido em algumas coisas do planejamento, eu queria contribuir aqui, lembrando, o certo, o doutor Mauro Osório e o senhor mesmo, o presidente André Siciliano, já devem estar envolvidos, ter tido ciência disso e trabalhado nesse projeto fora em curso, com duas ações que foram implementadas de planejamento que eu acho que tiveram valor. Uma, no final da década de 2010, que nós, lá pela Petrobras e com a Secretaria de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, fizemos um planejamento norte, no Arte de Funense, que achei uma obra bastante interessante e, por certo, há coisa a ser aproveitada. Outra, acredito que foi uma ação da própria Pirjan, que acredito que o consórcio já está implementando, que é para a área do setor agropecuário do Estado, que realmente carece de um olhar um pouco mais atento. Também na parte da agricultura, nós tivemos um exemplo muito interessante aí, norte, noroeste, fluminense, que foi o projeto frutificar, que infelizmente não deu certo, mas acho que o eixo dele correto. Nós também, enquanto elemento participante do CREA, temos tido uma atenção muito grande para esse setor de pedras ornamentais, com uma parceria com o Sindic que nasce para evitar e para legalizar os processos e alavancar as atividades, onde também envolveu o SEBRAE. Acho que ações práticas, a gente, tanto no clube quanto no CREA, pode se integrar nesse esforço fora capitaneado aí pela LED. E diria mais, agora, um aspecto importante que o senhor esteve à frente, eu não sei até em quanto isso já avançou na questão tributária do petróleo, que acompanhei durante um certo tempo uma discussão que aconteceu sobre a sua liderança e do doutor Mário Osório, de modificar e valorizar a produção, a venda de equipamentos, a valorização do conteúdo local, particularmente do estado do Rio de Janeiro. E hoje, eu não sei isso como terminou, mas gostaria até depois de me inserir o próprio clube de engenharia, nós nos inserimos um pouco mais nesse assunto, porque isso é de um valor enorme, particularmente para a região noroeste fluminente e também para a região serrana, que são regiões que têm um perfil industrial também possante. E diria que, para finalizar, que hoje está em discussão lá no Senado da República, uma proposta que modifica a taxação, a tributação do petróleo, que é uma proposta que nos parece muito interessante, aumentando a tributação do petróleo exportado. Hoje, com esse desmonte, essa proliferação de novas empresas, é possível que se valorize, é bem provável, a própria Petrobras está fazendo essa prática, que o nosso dia não é correto, mas está valorizando a exportação de petróleo. e isso há um superávit enorme para essas empresas que vão pagar debêntures para seus sócios, mas a sociedade vai receber muito. Então, acho que é outro assunto, o PL é o PL 1472 de 2021. É isso, desculpe ter me estendido, mas minha saudação a todos e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Ricardo. Nós já fizemos uma audiência pública com o IBP e nós estamos tentando com a parceria com o IBP de trazermos as indústrias que exploram o petróleo, porque tem uma cadeia nesse setor que está fora do Rio e fora do Brasil. De 100% dessa cadeia em torno de 18% a 20% está presente no Rio. Mais de 60% dessa cadeia fora do Brasil. Então, a gente precisa tentar atrair essas empresas que prestam serviço, que fazem montagem, que produzem montagem, módulos e embarcações para o Estado do Rio de Janeiro. E a minha proposta era zerar o ICMS no repleto para o Rio, taxar com 12% para fora do Rio e 18% para fora do Brasil. Mas, infelizmente, a gente tem a certeza, como também a Assembleia tinha a certeza que seria importante, mas a questão nacional nos fez abrir mão da proposta, então taxamos tudo com 3%. Mas nunca é tarde para que a gente possa discutir, atrair essas indústrias, essas empresas que prestam serviço para a exploração e vamos perseguir através do IBP em parceria com a Assembleia. Estão conosco, quero convidar para estar aqui o nosso amigo Aureliano Brum, presidente da Associação Afri Rio Frigoríficos e representando a Associação Rio Indústria. Estão conosco Araceli Rezende, vice-prefeito de Laje Muriaé, Lied, presidente do PT de Laje, Leno Moraes, vereador de Cardoso e Jefinho, vereador de Itaperuna. Obrigado, Aureliano, pela presença ontem e pela contribuição. Por favor, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente, prefeito, parceiro Clovinho, lá de Miracema, Léo, contemporâneo de Porciúncula, cumprimentando todas as autoridades aqui presentes. Eu estou aqui representando a Afri Rio, Associação dos Frigoríficos do Estado do Rio de Janeiro e também a Rio Indústria. Nós, aqui do Noroeste, no meu ponto de vista, nós temos três vocações, que é o quê? É a agroindústria, o turismo rural e o agronegócio. O agronegócio não adianta nada, Clovinho é produtor aqui, produz a quantidade conceituável de leite, e nós temos uma dificuldade muito grande de sermos competitivos na questão dos insumos. Por exemplo, Minas Gerais tem grandes confinamentos em pequenas áreas de terra, grandes sonoculturas em pequenas áreas de terra, empregando muitas pessoas, porque tem um insumo, ou seja, um milho e a soja que chega para esses produtores numa condição altamente competitiva, presidente. E hoje, o insumo, não adianta nós falarmos aqui, hora nenhuma, de agronegócio, de tecnologia, de tudo, se, primeiramente, esse insumo não chegar no mínimo competitivo, como outros estados, para que os produtores rurais possam produzir aqui dentro de uma competitividade. E, para isso, nós precisamos de quê? Não vou ser exaustivo da energia, que já foi falado muito ontem. E uma das coisas principais que me chama muita atenção do produtor rural como um todo é que ele não está lá na porta da prefeitura para pedir à prefeitura para pagar uma energia, uma água, o trabalhador rural, ele só quer uma coisa que já é obrigação do Estado, que é o que? É acesso. Acesso. Então, acesso hoje às estradas, por exemplo, o Marcelo da Lácula, ele falou sobre o turismo de Raposo. Do lado de Raposo, que pertence à Porciúncula, do lado mesmo, por dentro ali, deve dar uns 3 quilômetros, eu falei ontem, nós temos a pedra elefantina, que é o segundo maior bloco de granito do mundo, só perde por uma pedra que está na Califórnia dos Estados Unidos, e que quase ninguém conhece, um potencial turístico enorme, quer dizer, mas precisamos de quê? Acesso, aquele pedacinho ali que o Fabiano está vendo ali, aquele pedacinho ali para ele até perto da pedra elefantina, quer dizer, então, são coisas que nós precisamos de desenvolver no nosso Estado, então, é a agroindústria, o agronegócio como um todo e o turismo rural, você tendo acesso, você tem o turismo rural, eu citei ontem o exemplo, vou citar de novo, quem conhece aqui a pedra azul, uma pedra que, no meu ponto de vista, elefantina é muito mais bonita, que tem a pedra do pangarito e a elefantina, e ali tem uma grande quantidade de turismo o ano todo, porque tem acesso, então, fica aqui a nossa reivindicação como frigorífico, a questão do acesso, da energia e, principalmente, o presidente, só de frisar mais uma vez, essa questão do insumo, o milho e a soja, ele é primordial para que nós possamos alavancar o agronegócio como um todo no Noroeste Fluminense e em todo o Estado do Rio de Janeiro. Está bom? Muito obrigado. Obrigado, Aureliano. Muito obrigado. Passo a palavra a Paulo Renato Bastos, presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, PESA AgroRio. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar o nosso deputado, presidente André Siciliano. Como eu só tenho dois minutos? Presidente, eu vou dispensar aqui a cumprimentar todos que já foram em nome dessa celeridade. Eu cumprimento o meu amigo Jair e o nosso deputado, o nosso prefeito Alfredo. A fala que nós vimos agora do Aureliano cabe muito bem àquilo que a gente vai propor e é uma proposição bem provocativa. Nós que militamos na área de agro, a gente não quer mais escutar que o agronegócio do Estado do Rio de Janeiro ele não tem significância diante da matriz econômica do Estado do Rio de Janeiro que a gente fala em petróleo, que a gente fala em gás e que a gente fala nessas demais variantes. E todo mundo diz que essas demais variantes e esse agronegócio do Estado do Rio de Janeiro ele na verdade tem uma limitação muito grande porque o Estado do Rio de Janeiro só tem 92 municípios, é pequeno, porque tem uma área urbana muito grande, porque tem uma população rural muito pequena e etc, etc e tal. Isso para a gente é muito complicado escutar isso. E aí, se eu me permite, deputado André, eu gostaria de fazer aqui a tipo de provocação, uma comparação do Estado do Rio de Janeiro tão pequeno quanto nós sabemos que é nessa questão de agro, eu podia fazer uma comparação com o Paraná, eu podia fazer uma comparação com o Santa Catarina, eu estava até discutindo isso ontem com o Mauro, mas eu vou fazer uma comparação do Estado do Rio de Janeiro com a Holanda. O Estado do Rio de Janeiro tem 4 milhões e 300 mil hectares, a Holanda tem 4 milhões e 100 mil hectares. O Estado do Rio de Janeiro tem uma área rural, uma área disponível para a agricultura de 2 milhões e 100 mil hectares, a Holanda tem uma disposição de 1 milhão de hectares. A Holanda tem 55 mil propriedades rurais, o Estado do Rio de Janeiro tem 65 mil propriedades rurais, a Holanda tem 17 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro tem 17 milhões de habitantes. Então, é perfeitamente comparável. Só que tem um detalhe, a Holanda exportou em produtos agrícolas em 2019 o que o Brasil exportou em dólares. A exportação de produtos agrícolas de 2019 está no Google, não queria fazer propaganda para o Google, mas está aí, é só entrar e ver. O primeiro exportador em produtos agrícolas de 2019 foi o Estados Unidos, o segundo foi a Holanda e o terceiro foi o Brasil. Ora, será que a gente não consegue tirar algum tipo de benefício, algum tipo de modelo que a gente possa tirar da Holanda e botar no Brasil, e botar, sobretudo, no Rio de Janeiro? E aí, antes de propor, o deputado, o que eu gostaria de propor, bem provocativamente falando, o rebanho bovino do estado do Rio de Janeiro é de 2 milhões e 100, 2 milhões e 500 mil cabeças, e eu diria que está absolutamente estável nos últimos 10, 15 anos. O senhor sabe qual é o tamanho do rebanho da Holanda? 4 milhões de cabeças. É 2 milhões e meio contra 4 milhões, e eles têm uma área que é a metade da área do Rio de Janeiro. Ora, tem alguma coisa que a gente precisa pensar fora da caixa, e essa atitude que o senhor está colocando, que o senhor está provocando aqui, ela é excepcional para que daqui para frente a gente possa pensar alguma coisa no agro diferente daquilo dessa matriz econômica que a gente veio sempre pensando. Porque, deputado, o petróleo não vai acabar. A gente sabe disso, mas a indústria do petróleo só dura 30 anos. Isso eu discuto aqui com o Mauro Osório, ele é contra mim, mas só dura 30 anos. Mauro, 50 anos. Ela acaba. Você sabe disso. Só que o agronegócio do estado do Rio de Janeiro tem um potencial muito maior do que a indústria do petróleo que está decadente. E aí é que entra exatamente essa sua iniciativa para que a gente possa mudar o vetor do estado do Rio de Janeiro. Nessa linha, nós fizemos um estudo junto com a Embrapa recentemente, sobre a produção de grãos do estado do Rio de Janeiro, que vem exatamente complementando a fala do Aureliano, que é a questão do insumo. Esse estudo Aureliano, ele levou em consideração a parte noroeste do estado, não foi aqui na parte norte. Esse estudo analisou a favorabilidade do solo de se plantar grão. E aí, grão, basicamente, a gente trabalhou com milho e com soja. Esse estudo identificou 320 mil hectares com favorabilidade de médio para alto para plantar soja e grão e milho. Aqui no noroeste, a favorabilidade não é tão alta quanto a favorabilidade da maioria das regiões do noroeste. Aqui na região norte. Essa favorabilidade de solo não é igual a essa região que foi identificada nesse estudo. Mas veja, solo é uma questão tratável. A diferença básica entre nós e esse exemplo que eu te coloquei da Holanda, eu diria que são três. Investimento, prioridade e conhecimento. Conhecimento, a gente viu aqui como a demanda principal que foi a demanda que o deputado André anotou, que esse conhecimento é treinamento. Então, Aureliano, você colocou uma coisa ontem que você me permita discordar, que diz o seguinte, a gente não tem a vocação para produzir grão que esse insumo que a gente precisa, que Minas Gerais tem. Eu acho que a gente tem essa vocação. Milho e soja são culturas conhecidas. O que a gente precisa? Performance. E para ter performance, a gente precisa de investimento. Mas a gente precisa, acima de tudo, de conhecimento de tecnologia. Nessa linha, deputado, eu gostaria de propor a criação de um programa chamado Rio Grãos. Esse programa chamado Rio Grãos, imagina, deputado, se a gente pega 10% da área que nós identificamos na região noroeste, obviamente, a gente vai pegar aqui na região norte uma grande área. Mas imagina que a gente pega 32 mil hectares dessa região toda, dos 320 mil hectares. A gente vai ter uma produção anual de 190 mil toneladas de grãos por ano. Esse é o insumo necessário para que a gente venha alavancar suíno, frango e bovino. Quais são os gargalos disso? São enormes, são inúmeros. Mas, basicamente, eles recaem no investimento, prioridade e conhecimento. A gente tem a correção do solo, a gente tem a estrutura toda de silo, de secagem, a gente tem a questão da infraestrutura, enfim. Mas o que eu gostaria de propor, presidente André, é que a gente possa, efetivamente, a nível, com a parceria nossa do governo e com a parceria da Alerj, criar esse programa. Nós já iniciamos um projeto piloto que, inclusive, o nosso governador Cláudio, ele esteve lá e nós assinamos um ACT com a prefeitura de Kissamã, que nós já plantamos lá 190 hectares. E qual é a ideia? É a gente selecionar o melhor cultivar, é a gente selecionar a melhor técnica, e a gente prever que tipo de conhecimento a gente vai colocar, sobretudo, para passar nos veranicos, que aqui é muito forte. Então, esse tipo de conhecimento, de técnica, a gente tem que desenvolver junto para que essa fala do Aureliano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, não seja essa. Milho e soja são cultivos curtos, são quatro, cinco meses. É perfeitamente, o Brasil, ele é tão exponencial nisso, que a gente consegue, diferente de outros países, ter três safras. que é um absurdo. Só que, veja, é possível que no futuro, e se a gente mantiver investimento, prioridade e conhecimento, a gente possa dizer lá na frente, ou os nossos filhos dizerem que o Rio de Janeiro virou uma Holanda. Me permita, deputado, vamos lançar o Rio Grão? Porque eu acho que isso é um drive de mudança radical no agronegócio do estado do Rio de Janeiro. muito obrigado. Obrigado, Paulo, parabéns à região norte e noroeste. Nós estamos no noroeste. Paulo, você vai apanhando os prefeitos. Nós estamos no noroeste, mas está tranquilo, todo mundo entendeu. Não, não, porque senão já tinha prefeito que queriam levantar aqui para pegar você de pau. Na verdade, o que a gente está analisando, a nível de favorabilidade de solo, a gente está usando isso de uma forma geral. É óbvio que eu gostaria muito de poder estar usando esse programa aqui como um projeto piloto maior. Peço desculpas aqui aos prefeitos por essa, enfim, essa coisa feia de conflito. Mas eu acho que igualmente nas duas regiões esse projeto é absolutamente decisivo e um divisor de águas para a gente ter um águo diferente. Obrigado, meu irmão. Desculpe, um grande abraço. Um abraço. Convido para fazer uso da palavra o professor Rafael Almada do IFRJ e do Conselho Regional de Química. Meu irmão, Rafael, por favor. Aqui o som não está chegando. Vocês estão me ouvindo, não? Agora sim. Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer, presidente André Siciliano, estar aqui com vocês. Queria muito ter a oportunidade de estar presencialmente aí, mas não conseguir essa agenda para estar aí presencialmente com vocês. Até porque o Instituto Federal do Rio de Janeiro ele pega mais a região metropolitana sul-fluminense, Baixada Fluminense. Então, a gente tem pouco contato com o Noroeste e que seria uma ótima oportunidade para a gente também pensar estratégias do Instituto Federal do Rio de Janeiro em parceria com o Instituto Federal Fluminense que está mais presente aí na região pudesse contribuir aí nessa discussão do Fundo Soberano. Queria cumprimentar o prefeito Alfredão e em nome dele eu cumprimento todos os demais prefeitos e prefeitas da região. Queria cumprimentar o Jair Bittencourt vice-presidente que tive a oportunidade de conhecer aí mais próximo na segunda-feira que a gente dialogou bastante sobre a região. Cumprimentar o meu amigo também Ronaldo Anquieta deputado estadual por essa oportunidade daqui e também cumprimentar as demais autoridades e instituições aqui presentes. é uma grande oportunidade de discutir o Fundo Soberano. Eu tenho dito isso em todos os eventos que eu tenho participado naqueles que eu consegui participar presencialmente e naqueles que a gente está participando virtualmente a importância desse fundo e da relação direta com o setor produtivo com os setores sociais e com o setor educacional. Essa integração no Estado do Rio de Janeiro entre as universidades os institutos federais o Sistema S às demais instituições privadas é uma grande cadeia que vai trabalhar em forma articulada com o desenvolvimento que o Fundo Soberano vai gerar a partir de toda a sua concepção de investimentos na área de infraestrutura e que possa fortalecer também porque eu sempre digo isso a gente não pode pensar só na infraestrutura se a gente não pensar nos profissionais formados para estarem atuando dentro dessa infraestrutura que vai gerar desenvolvimento do Estado então eu aqui nesse momento falo como reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Regional de Química o Conselho cada vez mais a gente tem um importante decréscimo de empresas e indústrias na área da Química no Estado do Rio de Janeiro isso é uma ação que a gente precisa muito pensar a Assembleia Legislativa precisa se debruçar sobre os Estados o Conselho Regional está junto com a Firjan junto com os sindicatos patronais relacionados às indústrias trabalhando perspectiva da gente trabalhar um amplo relatório e trazer ele também para o Fórum de Desenvolvimento do Estado para a gente reforçar a importância da gente manter essas indústrias no nosso Estado e potencializar a abertura de novas indústrias porque o Rio de Janeiro tem um potencial incrível na área de geração de produtos na área de transformação na área da Química em relação à educação cada vez mais a gente pensar a estratégia desse fundo permitir que a gente possa fazer investimentos também em novas áreas de formação a gente precisa cada vez mais ter educação alinhada às perspectivas dessa nova economia da indústria 4.0 nas estratégias de trabalhar inovação trabalhar a geração de conhecimento também a partir de um trabalho de pesquisa de inovação e de extensão nas diversas regiões do Estado então destaca essa importância da formação destaca a importância do setor químico também estar envolvido dentro do fundo soberano para que a gente possa pensar essas estratégias de cada vez mais potencializar todos os setores produtivos mas também o da indústria química no Estado e aí quando a gente fala de áreas que teoricamente muitas vezes a sociedade não vê como da química mas são diretamente ligadas à indústria alimentícia tem um fator importante relacionado à área da química a indústria de beleza a indústria de transformação a petroquímica a de polímeros e plásticos então a gente também precisa ter esse olhar amplo dessa atuação desse setor no nosso Estado então queria reforçar o meu compromisso como instituição seja no Instituto seja no CRQ da importância da discussão e da participação junto com a LERJ em pensar o desenvolvimento do Estado a LERJ está de parabéns cada vez mais próximas das regiões visitar esses espaços estar próximo dessas regiões do Estado mostra o quanto a LERJ quer sim pensar e articular melhor toda a questão relacionada ao desenvolvimento do Estado então conte com a educação conte com as nossas instituições com as nossas universidades com as nossas demais instituições de pesquisa e inovação que também complementam junto com a educação a contribuição ao desenvolvimento do Estado então muito obrigado obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Conselho Regional de Química está à disposição das prefeituras das instituições e aí reforço também um agradecimento ao José Magno pelo espaço e o meu amigo Edmilson também que estava aí falou muito bem aí também e que pensa sempre no desenvolvimento da região e é um dos grandes defensores e divulgadores do Noroeste do nosso Estado então quando tiver nova oportunidade vou também conhecer as prefeituras conhecer os espaços aí no Noroeste para contribuir cada vez mais nessa igualdade de condições que em todas as regiões que eu acho que o nosso Estado merece parabéns presidente por essa iniciativa e por esse trabalho belo que faz na Assembleia Legislativa do Estado Obrigado agora querido amigo obrigado pelo carinho prazer ter te conhecido e quero convidar agora para dar prosseguimento na fala o senhor Fernando Penigeiro do Colégio Centenário de Santo Antônio de Pádua aplausos 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 do Colégio Centenário meu bom dia a todos senhor presidente saúdo na sua pessoa a todos os políticos do Estado do Rio e do Brasil comungo de ideias com você e com o LATG com o Guilherme Estrela de ideias nacionalistas é meu prefeito de Miracema Clóvinho saúde dos prefeitos meu presidente Torinho da Assembleia Legislativa de Santo Antônio de Pádua vou deixar os entretanto vou entrar no finalmente eu sou um rapaz um menino que nasci em Pádua por força da minha vontade corri atrás em 58 fui estudar petróleo nos Estados Unidos me formei voltei em 62 comecei a trabalhar em 63 o Alfredo Campelo passou na 41 descobriu Carmópolis em Sergipe e foi o campo de petróleo a minha sonda imediatamente foi para lá também e temos um passado de trabalho eu costumo dizer que a Petrobras foi uma universidade do trabalho porque lá cada um faz a sua tarefa se você não fizer ninguém vai fazer então trabalhamos e o campo de petróleo de Carmópolis foi o caixa o primeiro caixa que a Petrobras teve e o Brasil teve até hoje me orgulho porque ainda hoje o campo de Carmópolis produz 20 mil barris por dia e contribui para o Banco Central Brasileiro com 1 milhão e 500 mil dólares por dia não fico satisfeito em falar isso e sou hoje diretor e proprietário do colégio de Padua por herança fique bem claro e dirijo o colégio porque ao me aposentar da Petrobras preferi vir trazer o meu conhecimento minha experiência para a juventude aqui da região eventualmente fui prefeito de Padua e quando prefeito de Padua pela minha experiência criamos os royalties do petróleo em 76 com a assinatura de todos os prefeitos da região e com isso nós fizemos eu creio que fizemos um bom trabalho porque foi aprovado pelo Nelson Carneiro mais tarde eu corri atrás o Nelson Carneiro também e ele trouxe quem assinou isso em praça pública em Campos foi o Sarney e eu estava no palanque presidencial a convite do Nelson Carneiro estou falando tudo isso porque agora nós temos quatro coisas importantes primeiro casa segundo emprego terceiro educação quarto saúde os brasileiros tem que dormir em paz ele tem que ter uma casa ele não tem que pagar aluguel hoje paga esse aluguel de 400 350 400 reais uma moradia muito simples é preciso transformar isso senhor presidente numa moradia em que o senhor vai pagar 80 reais por mês a esse fundo como foi criado o fundo na Noruega eu estava lá em 1990 eu participei disso eu lia conhecia e o fundo deles é para pagar a aposentadoria do cidadão norueguês então nós temos que ter preocupação com o cidadão temos que dar casa para ele como é que eu vou arrumar emprego em 1988 fizeram a constituição brasileira a cidadã mas nós ficamos chupando o dedo porque todo o ICMS do gás produzido na nossa plataforma que vai para o Espírito Santo para Minas ou para São Paulo o ICMS é recolhido lá então a minha proposta qual é vamos trazer um gasoduto da plataforma aqui para a nossa região quando esse gasoduto chegar aqui o gás que vai ser queimado na turbina para gerar luz elétrica esse gás não vai pagar tão pouco o ICMS diriam renúncia de receita não negativo porque a quantidade de indústrias que vão ser criadas à volta do Noroeste Fluminense vai pagar esse ICMS dos 20% do gás mas tranquilo então aí está o emprego quantidade de indústrias sem investimentos eu tenho amigos em São Paulo e no Rio que eu falo isso com eles eles falaram me avisa com seis meses antes porque eu quero comprar terreno para botar minha indústria lá eu não preciso correr atrás de ninguém e com isso presidente tendo tranquilidade de dormir tendo a tranquilidade do dinheiro no bolso do emprego facilmente os os cidadãos do Noroeste Fluminense vão pagar a educação não no centenário colégio de pado que eu tenho por herança mas vão pagar sim qualquer instituição que aparecer na frente deles e por último claro que o envelhecimento da população vão ter o que o resultado de que da necessidade cada vez maior da saúde essa é a minha opinião nós temos só três minutos desculpe se eu me prolonguei muito mas eu quero saudar finalmente a todos os cidadãos aqui na pessoa do latigia porque eu fiz essa proposta e levamos aonde lá em Carmópolis o Guilherme Estrela estagiou lá na sonda da gente e o latigia articulou para que a gente pudesse ir aonde conversar com a Estrela lá na Petrobras levamos o prefeito Zé Renato Padilha hoje estou representando aqui o Zé Renato o prefeito Paulinho claro todo mundo do mesmo grupo porque o interesse é o mesmo então nós estamos aqui fomos lá e o Guilherme Estrela que foi meu estagiário me puxou no canto e falou comigo já latigia sabe disso e falou nós vamos cavar minhoca no asfalto mas nós vamos fazer isso nós precisamos do que uma coisa a isenção do ICMS aprovado pela Assembleia porque eu não posso começar um projeto dessa magnitude um gasoduto uma termoelétrica sem o amparo legal qual o amparo legal a isenção do ICMS quando queimado e aí sim nós vamos ter luz elétrica gerada 20% mais barato mas não vai ser só essa de um gigabuato da termoelétrica vai ter que ser também de toda a eletricidade que entrar aqui ter a redução de 20% e assim senhor presidente nós vamos conseguir casa nós vamos conseguir emprego nós vamos conseguir educação nós vamos conseguir saúde muito obrigado eu queria deixar o projeto aqui com o presidente da Assembleia por favor muito obrigado pela atenção obrigado dando prosseguimento aos trabalhos aproveitar para citar mais alguns companheiros presentes nosso vereador de lá Juninho Paca vereador Bruno Pezão de Campos que muito me honra Bruno com a sua presença Tiago Jaouar vereador de lá Juninho Luiz Carlos da Silva presidente da Câmara Torinho presidente da Câmara de Santo Antônio de Pádua Osiel Magalhães vereador de Pádua João Carlos vereador de Aperibé Ilse Laine secretário municipal de saúde de Aperibé Marcelo Garcia assessor parlamentar do município de Itapiruna Marco Antônio de Souza Gomes empresário Evaldo Lomeu secretário executivo do consórcio do Noroeste Carlos Alberto Fanelli secretário das finanças de Bom Jesus Rafael Matias secretário de comunicação de Cardoso Moreira dando prosseguimento aos trabalhos convido para fazer a sua o cinei então tá bom bem por sugestão do nosso presidente vou passar antes agora seria a palavra do prefeito Alfredo e depois dos demais prefeitos por sugestão do nosso presidente vai fazer uso da palavra em nome de todos os vereadores presentes em todo parlamento municipal estava falando com o nosso presidente siciliano é uma honra ter tantos vereadores presidente tantos nós temos aqui a representação de todas as cidades do Noroeste fluminense e mais algumas do norte nós temos o orgulho muito grande de ter essa participação imensa mais de 40 vereadores presentes que abrilhantam esse evento que captam do sentimento popular as necessidades da nossa região que levam aos deputados aos prefeitos então em nome de todos os vereadores presentes passar a palavra para o presidente da câmara de Itaperuna vereador Sinei sem não antes saudar também em nome de todos os secretários municipais presentes secretário de governo do município Murilo Gouveia que também nos honra muito com a sua ajuda Murilo e o seu trabalho ajudando toda a região no trabalho do nosso parlamento com a palavra para o presidente Sinei Torres Um bom dia a todos quero cumprimentar o presidente da Légio deputado André Siciliano que eu tenho muito orgulho em conhecer o senhor e sou admirador do seu trabalho o nosso deputado da nossa terra Jair Pitancur que é o vice-presidente da Légio que é um filho da nossa terra e a gente tem muito orgulho quero cumprimentar o prefeito Alfredão cumprimentando o prefeito Alfredão cumprimento todos os prefeitos na mesa são todos prefeitos do nosso convívio que a gente tem muito carinho mas eu não vou me prolongar porque são vários quero cumprimentar meu amigo Jeffinho vereador Itaperuna cumprimentando o Jeffinho cumprimento todos os vereadores quero cumprimentar o Murilo Gouveia nosso secretário de governo cumprimentando o Murilo cumprimento todos os secretários aqui nós estudamos um pouco sobre o fundo soberano e a gente viu até na justificativa do projeto do presidente que a gente trouxe hoje presidente uma moção de aplauso da Câmara Municipal Itaperuna para estar entregando o senhor acerca desse projeto tão importante um futuro que a gente não tem noção do que vai acontecer são 40 países no mundo que já tem um fundo soberano Noruega Singapura China Dubai e deu certo e quando tem um projeto que dá certo nós temos que copiar nós temos que melhorar e colocar para andar Itaperuna região noroeste nós temos algumas pendências que precisa ser resolvida nós temos precisamos deputado presidente da garantia da safra é um ponto que precisa ser discutido na Assembleia no governo do estado porque que muitos produtores aqui a gente não planta mais principalmente aqui que a região é tomate e outras porque nós não temos um comprador direto se a gente tem uma garantia de preço tem uma garantia de compra da safra nossa região poderia produzir muito mais então a gente não sabe o produtor de tomate ele planta o tomate não sabe o preço que ele vai receber muitas vezes joga um caminhão fora e muitas vezes tira o produtor do ramo pelo não ter o preço quero comentar o Torinho José Magalhães vereador de Pado que está aqui outro problema que nós temos aqui na nossa região é a crise hídrica é a questão das enchentes o Noroeste sofre muito com isso o ex-governador Pezão veio aqui fez um projeto que ia fazer tirar a água aqui pelo canal extravador mas quando acabou a eleição ele ganhou a eleição ele juntou tudo e foi embora na minha opinião foi o maior extraordinário político que houve naquela época então nós precisamos que brigue por isso existe maneiro de tirar enchente dentro da cidade falta atitude de política então a gente pede que coloque isso na pauta trago também aqui um abraço do parlamento interregional presidente nós criamos agora o parlamento com 22 presidentes de campo do norte do noroeste está aqui o enfermeiro Joel que é o nosso secretário está outro presidente aqui trago o nosso abraço nós estamos lá brigando numa pauta do projeto do ex-deputado federal e atual prefeito de campo Vladimir Garotinho que é o projeto 1440-2019 espero que o senhor nos ajude nisso e o último pedido que eu deixo aqui nessa noite em nome do norte do noroeste nós precisamos rever a redivisão do minério do rode do minério porque nós somos atingidos diretamente pelo minério tanto com a tubulação como os caminhões que passam em nossa região destruindo tudo então que possa ser uma briga da assembleia junto com o governo federal que o rode do minério seja redividido e que o noroeste e o norte possam receber a participação desse minério para que a gente possa estar fazendo as manutenções que necessárias em nossa cidade parabéns mais uma vez pelo seu projeto eu só queria ouvidar aqui o vereador Jefinho e o secretário Murilo junto com o deputado Jair Ofedão para a gente entregar a moção antes de passar a palavra para os prefeitos mais um bom dia a todos Obrigado Obrigado. Dando seguimento aos trabalhos, agora vai ser a fala dos prefeitos, conforme combinado com o cerimonial, cada prefeito vai dispôr de três minutos, é por orientação do nosso presidente, quem economizar no tempo, o presidente agradece, não é, presidente? Ele só balançou a cabeça, não pode falar à vontade. Então, com a palavra, nosso prefeito Alfredão, nosso anfitrião. Vai cantar? Vai cantar? Vou. Três minutos é só para falar e cinco para cantar, não é, Alfredão? É verdade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela sua oportunidade de poder estar aqui falando, cumprimentando o presidente da Assembleia, André Siciliano, eu cumprimento os demais aqui e cumprimento também os meus colegas prefeitos. Nós, eu aprendi muito ontem, do momento que você chegou aqui, presidente, e queria fazer uma reflexão aqui. Tem muitas vezes que eu falo nas minhas falas, em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, a nossa saúde. Em terceiro lugar, relacionamento. E o que é que nós estamos vendo aqui? Mais um relacionamento forte. Um relacionamento coeso. Quando ontem falaram-se em energia, quantas pessoas falaram em energia? Não foi só um. Então, eu vejo que o presidente vai sair daqui com a pauta firme, que vai ser resolvido esse problema de energia. Itaperuna tem energia boa, presidente. Mas os demais vizinhos não têm. Então, eu entendo que não adianta Itaperuna estar bem, se o nosso vizinho está mal. Precisamos de todo mundo bem, forte, com saúde. E na hora que acabar meu tempo, vocês falam aí, tá, gente? Deixa pelo menos um minuto para me encantar. E nessa caminhada, eu entendo, fortalecendo os consórcios, que eu acho muito interessante, presidente. Aqui tem dois presidentes consórcios, né? E eles estão pertinho um do outro. Vocês têm que interagir. E quando eu vi hoje aqui também, muitas das falas, fala essa com o objetivo de união. E no passado, presidente, no passado, presidente, às vezes um prefeito que botava uma partinha debaixo do braço, ia lá tentava resolver o problema dele. E acabava não resolvendo. Porque quando chega um pedido lá, sozinho, sem uma demanda... Mas hoje é diferente, colegas prefeitos. Nós estamos aqui todos prefeitos do Noroeste. Estamos juntos com o mesmo objetivo. E o André fez... O presidente fez uma coisa diferente. Ele veio até nós. É um governo itinerante, que veio aqui ver a nossa necessidade, Alessandro. Necessidade essa, que é uma necessidade de todo mundo. Gostaria de falar aqui, quando o presidente da... Falou do agronegócio. Como é que é o nome do presidente? Eu esqueci. Quem é dele? Quem é dele? Hein? Paulo Renato. Você foi muito feliz, Paulo Renato. Porque... Para aumentar o leite, nós temos que botar alimento para nossas vacas. Botar o milho e botar a soja. Que aí vai encher o balde. Como é que você vai comprar a soja de lá, trazer para cá... Aí o dinheiro que aumenta o leite, sai no bolso... O sul do mineiro que vendeu a soja e vendeu o milho. Nós temos que incentivar, sim, o nosso agricultor aqui, para plantar o milho. Que o milho vai dar retorno mais rápido. E se você não quiser dar vaca, vende na feira e vende rápido, Jair. E quero, na oportunidade também, agradecer ao Jair, que tem abrido portas junto ao nosso presidente da Assembleia, junto ao nosso governador, governador esse, que é um governador de relacionamento. Só levo o meu abraço também, para o nosso governador, Cláudio Castro. E eu vejo dessa forma, o meu tempo acabou? Está quase. Está quase, né? Está quase. Mas eu tenho que falar de três coisas aqui. O nosso povo aqui sofre com enchente. É o canal extravasor. Não podemos ficar olhando para o retrovisor. Tem que seguir em frente. O canal extravasor. É uma obra cara? É. Mas se juntar todo mundo, com o mesmo esforço, nós vamos conseguir. O agronegócio também é uma situação forte. E gostaria de falar também, nós temos aqui o rio Muriaé. O peixe hoje criado em cativeiro, gente, ele dá um resultado muito importante. Uma renda para pequenos produtores, doutor Silvestre. Na gaiola, só tem um café do senhor, que é uma invasão lá para o Espírito Santo. Não vem para Itaperuna. Não é registrado no estado do Rio. Mas é o melhor café do planeta. Pôrcio Unca, Barra e Saia e Bom Jesus. Nós ganhamos aqui a melhor cidade de sobrevivência. O estado do Rio e Itaperuna ficou em primeiro lugar. Porque tem aqui universidade, tem saúde e tem educação. Duas universidades de medicina. Duas universidades de medicina. Mas falta aqui ainda na saúde. Sai um cidadão, um trabalhador daqui, para ir operar o joelho, operar um dedo. Lá em Mimoso do Sul. Paraíba do Sul. Isso não é admissível, gente. Nós temos que ter, nós temos hospital de referência aqui. Ou encaixar uma referência aqui no hospital existente. Ou ter algo aqui que substitui essa demanda nossa de local para tão longe assim. Então, uma coisa também que eu quero que leve essa situação, o hospital da mulher aqui, alguma coisa assim, Branca. Não podemos ficar sofrendo, não. Agora precisamos de união, prefeitos. Não adianta ficar lutando para resolver o seu problema sozinho. Se não unir para resolver o problema de todos. E o meu problema é igual a história do milho. Eu vou contar aqui. Tinha um grande plantador de milho. Meu querido Silvestre. Que é o homem mais experiente que nós temos aqui. E o milho dele era de melhor qualidade. Melhor qualidade. O que é que ele fez? Ele investiu nos seus vizinhos. Para o milho dos vizinhos também ser de boa qualidade. Aí ele falou, eu sou concorrente, rapaz. O cara veio e perguntou. Alessandro, perguntou ele assim. Mas como é que você investe em adversário? E por que você investe em adversário? Ele falou assim, aqui eu não tenho adversário. Aqui eu tenho sim. Porque se o milho do nosso querido... Ele já saiu daí? Não, está lá. Doutor Rodolfo. Se o milho do doutor Rodolfo não for de boa qualidade, vai afetar o milho do doutor Silvestre. Porque o vento vai levar qualidade ruim para o milho. Então aqui, todos nós temos que caminhar junto de uma maneira coerente, de buscar resultado e ter vitórias iguais. O Noroeste precisa se unir de maneira, buscar novo resultado para todos. E vou encerrar minha fala aqui. Cantando. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais. Com o nosso país? E vou encerrar minha fala aqui. No nosso país. Lutar pelo Noroeste com a mesma razão. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Obrigado presidente André Siciliano Que vem com carinho, com determinação Simbora meu povo! Amigo Clovinho Tosh Pode ficar tranquilo que eu não vou cantar não Bem, eu quero cumprimentar a todos Saudar o nosso presidente, nosso vice-presidente Por esse belo gesto de trazer a Assembleia para nós Quero saudar o doutor Silvestre Saudando a todos os prefeitos É o melhor prefeito de Varsai, já teve Quero saudar todos os vereadores também aqui presentes Principalmente os vereadores de Miracema aqui Nós temos seis vereadores, presidente, de Miracema presentes aqui Eu queria botar três propostas aqui interessantes Para mobilidade na nossa região Eu vi aqui em Itapiruna ontem Estou até pedindo para você, Alfredão O arco metropolitano para Itapiruna é muito importante A quantidade de caminhão, carreta passando aqui dentro não é normal E o trânsito está afogado Laje do Moré Aé também precisa de um arco metropolitano Você deixa eu botar lá depois? Laje do Moré Aé também precisa E tem um que seria importante, a união dos dois estados Que é tirar o trânsito de dentro de Pirapitinga Essa aí precisa da união do Minas com o estado do Rio Porque vai cortar os dois estados Então essa seria uma obra da NTT, da Infraestrutura Nacional Então esses são dois pontos São três pontos importantes que eu acho que podia botar E esse é o momento do Noroeste É essa hora que o Noroeste precisa de ação, precisa de ajuda E está aí na mão do nosso presidente e do nosso vice-presidente Essa posição minha aqui é muito difícil Porque a gente vem aqui pedir isenção para milho Pedir isenção para soja Pedir isenção para energia Pedir isenção para tudo Mas esquece que nós, prefeitos, precisamos de receita E quando se isenta alguma coisa, os nossos municípios sofrem São os que mais sofrem O governo isenta IPI, isenta não sei o quê E no final cai lá embaixo do colinho do prefeito Então precisamos olhar com carinho essa receita nossa Esse repasse para os municípios Para ver se a gente consegue manter o nosso povo aqui no Noroeste Então esse é o momento Muito obrigado, presidente Muito obrigado, vice-presidente Jair Pittencourt Obrigado, prefeito Clovinho Dando continuidade Quero saudar ainda o vereador Renato Roxinho De São Francisco Tabapuana Quero saudar o vereador Bruno Pezão Que chegou a me confundir E saudar, presidente, com muito carinho O Bruno Viana Vereador de Campos, Boita Casa, seu amigo Filho do nosso querido deputado Gil Viana Com a palavra a prefeita Jeane Cordeiro Do município de Cardoso Moreiro Eu também não vou cantar não Deixar para o Fredão Ele canta e encanta A verdade é essa Gente, bom dia a todos Bom dia Quero cumprimentar nosso querido presidente da LERJ André Siciliano Quero cumprimentar Ronaldo Anquieta também Nosso querido deputado Nosso deputado Jair Pittencourt também Cumprimentando nosso querido Alfredão Anfitrião desta casa, desta reunião Eu cumprimento os demais prefeitos aqui presentes Esse aqui também é um pai para todos nós De grande experiência A gente se baseia muito nele Cumprimentando a todos Agradecer a Deus em primeiro lugar A ele toda honra, toda glória, todo louvor Eu gostei muito das falas do Cláudio Gostei muito do projeto dos grãos Porque a plantação de grãos em Cardoso Moreira Tem crescido absurdamente Graças a Deus Estima Cariocas, Fluminense A gente passou a acreditar novamente na política Porque é um governador de diálogo É um governador que se preocupa com as pessoas É um governador que faz realmente a diferença E ele fala uma frase que é muito forte Que a gente sempre usa Que nós só teremos um Estado desenvolvido Quando o nosso interior for forte E é pura verdade Nós, prefeitos do interior, muitas vezes somos esquecidos Porque às vezes o governador se preocupa muito Com a grande metrópole Mas eu venho aqui pedir Em nome do povo de Cardoso Moreira Em nome de toda a população Também do norte, do noroeste, fluminense Que esse fundo soberano Seja distribuído de forma igualitária Que o nosso cidadão Lá do norte, lá do noroeste Ele seja visto com o mesmo carinho Com o mesmo respeito E com o mesmo amor Do que os cidadãos da grande metrópole De Macaé, de Campos Então a gente precisa muito de investimento A gente precisa muito de investimento Para que nós possamos desenvolver o nosso município E como o Alfredão falou Sem parceria nós não chegamos a lugar nenhum Nós temos aqui dois consórcios aqui A qual nós fazemos Cardoso Moreira faz parte Que é o CIDENF Onde a prefeita Fátima Dixamã É a presidente do nosso consórcio Um consórcio multifinalitário Um consórcio que tem crescido muito Nesses últimos meses Graças a Deus E também o Conspnor Também está aqui Da minha amiga Branca Todos aqui presentes Vai me visitar Aguardo sua visita E é muito importante Que nós, prefeitos Saibamos trabalhar realmente Em rede Trabalharmos em grupo Porque quando um prefeito chega a Brasília Pedindo, levando a sua demanda É atendido de uma maneira Mas quando vários prefeitos Através de um consórcio Chegam a Brasília Ou também na Alerje Aí já é visto de outra forma Porque não é um prefeito São vários prefeitos Não é uma cidade São várias cidades E a gente Eu fico muito orgulhosa De fazer parte Do consórcio O CIDENF A gente tem uma relação Muito boa E a gente tem conseguido Recursos Para investir Na cidade do norte Do noroeste O Fluminense Precisamos de investimentos Sim Também na agroindústria Como já nós Ouvimos falar aqui Precisamos também Do turismo rural O turismo rural Após a pandemia Tem crescido muito Principalmente na minha cidade Muitas pessoas Indo visitar As belezas naturais De Cardoso Moreira Cachoeiras E a gente fica muito feliz Com isso Isso traz recursos Para o nosso município Isso fomenta O nosso comércio Então esse investimento É muito importante Deputado Também precisamos De legislações Modernas E eficazes Nós Já fui vereadora Eu ia falar nós vereadores Já fui vereadora Sei da importância Da legislação Das legislações Eficazes Para que a gente Não imperre A vida do executivo Hoje estou executivo Quero cumprimentar O meu amigo Leno Moraes Vereador de Cardoso Moreira Cumprimentando O vereador Leno Moraes Eu cumprimento Todos os demais Amigos vereadores Aqui presentes Também São muitos vereadores Que vieram aqui Eu fico muito feliz Quando há essa união Do executivo Com o legislativo Porque somos Poderes independentes Porém temos Que viver em harmonia Porque somente Em harmonia Com os dois poderes É que a gente vai conseguir Ter benefício Para a nossa população Ontem Eu estava presente Em Macaé Num evento muito bom Onde Eu ouvi uma fala Do nosso querido Vinícius Farah Deputado Vinícius Farah Hoje secretário de Estado E ele falou assim Gestor que quer pouco Faz pouca diferença Na vida das pessoas Gestor que quer mais ou menos Faz mais ou menos A diferença na vida das pessoas Mas o gestor que quer muito Ele faz muito E para sempre A diferença na vida das pessoas Assim como Cardoso Moreira E como todos os outros prefeitos Que estão aqui presentes A gente quer muito Muito ajudar a nossa população E para isso, deputado A gente precisa muito Do parlamentar Dos parlamentares A gente precisa muito Desse programa Do Fundo Soberano A gente precisa muito De ajuda Muito mesmo Então eu quero mais uma vez André Siciliano Parabenizar o senhor Parabenizar o Jair Bittencourt Por essa iniciativa De trazer Essas discussões Essas pautas Importantíssimas Para que sejam discutidas Entre vários vereadores Prefeitos E quem entende do assunto Mais uma vez Te parabenizo E agradeço A oportunidade Muito obrigada Obrigado Prefeita Jeane Com a palavra Nosso prefeito De Porciúncula Leandro Coutinho Bom dia a todos Queria cumprimentar Deputado Deputado Presidente André Siciliano Vice-presidente Jair Deputado Ronaldo Também Vem nos acompanhar Nesta importante Reunião aqui No Noroeste Cumprimentando A prefeita Jeane Cumprimento Todos os prefeitos Cumprimentando O presidente Da Câmara Jefferson Moreira Da Câmara De Porciúncula Cumprimento Todos os vereadores Enfim Cumprimentando Murilo Cumprimento Todas as demais Autoridades E participantes Da reunião De hoje Eu acredito Que Dua Dentro de todas As Que foi falado Três coisas São muito importantes Destacar Primeiro que Hoje Está sendo apresentado Um importante instrumento Para viabilizar Investimentos De planejamento De planejamento De políticos Que possa desenvolver O nosso Estado do Rio Através do Fundo Soberano Esse é o primeiro passo E Com certeza De grande importância Segundo passo De grande importância É entender A nossa realidade E pelas falas Aqui Eu acho que Fica bem claro Que essa realidade Está bem entendida Presidente O problema Que nós vivemos Aqui Em nossa região Noroeste Durante A seca A escassez De água Que Assombra Os produtores Rurais Seja pecuários Os pecuaristas Agricultores Durante O período De chuva São as fortes Enchentes Que Imundam E trazem Prejuízos Imensos Para o poder público Mas principalmente Para as famílias Diminuindo ainda mais Dificultando ainda mais Suas vidas Então Foi falado sobre A questão de energia elétrica Foi falado sobre Enfim Foram diversos assuntos falados Eu acho que está mapeado Está bem entendido O que precisa ser feito Agora Preciso de um terceiro passo O terceiro passo É aprofundar Em cada um Dessas questões E eu acredito Que deveria ser feito Entendendo que existe Diferenças entre As cidades do Noroeste A realidade de Itaperuna É uma Cidade de Bom Jesus Miracema Santo Antipado É outra Cidades como Porciunca Na Atividade Varsai Tem uma outra realidade Então eu acredito Que agora Uma vez criado o instrumento Identificado os problemas E agora No momento de Aprofundar Em cada um Desses problemas Que possa estar Botando Cada uma Das realidades Nessa discussão Em pauta Para que isso Possa estar Sendo aprofundado De forma correta E respeitando As características De cada cidade Para finalizar Queria aqui Falar sobre As falas Do prefeito Clóvis Clóvis Falou aqui Sobre as questões Das isenções Mas existe uma isenção Que está há muito tempo Sendo discutida E falada E que seria muito bom Para as prefeituras Que é a do ICMS Da energia Do poder público Isso aí já foi discutido Há um tempo atrás Dentro das contas De energia Do poder público Tem lá o ICMS E ali também está sendo discutido A gente já teve oportunidade Discutir isso Em outras oportunidades Que é algo Que precisa ser falado E para finalizar Aí sim A última questão Foi falado Da importância Do café Do nosso região Antigamente o café Chamava café Rio Café de baixa qualidade Café ruim Hoje o Rio de Janeiro Tem café de qualidade Um café Que é reconhecido E é exportado Para fora Do nosso país Vai para a Europa O café de porciúncula Vai e sai E tem café de qualidade Também Bom Jesus Tem uma boa produção De café Juntos O Noroeste Representa Me parece Quase 70% Da produção Do estado do Rio De Janeiro 80% Da produção Do estado do Rio De Janeiro Só que o nosso café Ele vai para o Espírito Santo E por que o nosso café Vai para o Espírito Santo? Porque o ICMS Que é cobrado Ele é muito menor Do que o ICMS Do café do estado do Rio E na hora Do produtor Estar ali Fazendo essa Essa conta Fala Olha A gente está aqui Do lado do Espírito Santo É muito mais fácil Escolhar a nossa produção Para lá E a gente perde aqui Uma quantia vultuosa De ICMS Para o estado Do Rio de Janeiro Porque não faz A discussão O deputado Jair Bittencourt Tem buscado Essa discussão Já há algum tempo Fez uma reunião Sobre isso Já Mas Nesse momento De 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 pandemia E lei complementar Que impede Uma série De Traz uma série De restrições Não conseguiu avançar Até agora Com essa pauta Mas ainda Esperamos Que isso possa Estar avançando Que vai Com certeza Beneficiar Os produtores De café Da nossa região Os municípios Da nossa região Mas também Vai beneficiar O estado Do Rio de Janeiro Que vai passar A recolher O ICMS Que hoje Não recolhe Porque toda a produção É escurrada Para o Espírito Santo E é isso Queria agradecer A todos Os presentes Agradecer Em especial A Assembleia Legislativa Através do presidente Vice-presidente E do deputado Que Vem até A nossa região Para poder Dar voz A uma região Tão distante E carente Espero que possamos Colher muitos frutos De tal De importante Reunião como essa Um abraço Até a próxima Muito obrigado Obrigado Prefeito Léo Coutinho Obrigado Agora com a palavra Nosso prefeito De Bom Jesus Itabapuana Paulo Sérgio Cirilo Boa tarde A todos Nosso presidente Deputado André Siciliano Nosso vice-presidente Jair Bittencourt Prefeitos Presentes Vereadores Vereadores da minha cidade Em especial Aqui presentes Toenzinho Zé Luiz Se não estiver vendo Mais algum também Cumprimento aqui A todos os presentes É uma honra enorme Estar participando Deste momento Um dos poucos momentos Muito importantes Para a região noroeste Onde a Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Se desloca Até nós E nisso Quero parabenizar muito O nosso presidente O nosso vice-presidente Por essa atitude Noroeste é uma região afastada É uma região relativamente pobre Mas é uma região viva E vocês estão mostrando Que o Estado do Rio de Janeiro Tem grande importância Principalmente neste governo Agora de nosso governador Cláudio Castro Tentei pontuar Brevemente Para não ser Para não me alongar Aqui nas falas E guardei algumas informações Muito importantes Nosso prefeito Léo Citou o caso do ICMS Para Bom Jesus Nós somos vizinhos De Bom Jesus do Norte Nós somos vizinhos Do Espírito Santo Então nós perdemos Dia a dia Muito Para o Espírito Santo Não só no ICMS No IPVA Grande parte dos nossos carros Estão emplacados No Espírito Santo E é difícil sim Ser vizinho do Espírito Santo Quando a gente tem Um imposto maior E as pessoas Acabam partindo para lá Também Léo Como o nosso prefeito Alfredão Que eu muito admiro Citaram o caso Da enchente Bom Jesus é terra De extremos Na falta da chuva Estamos na seca No excesso da chuva Estamos embaixo d'água Precisamos sim Trabalhar em infraestrutura E muito forte Porque a população sofre É difícil presidente E vice-presidente Estar no meio De uma enchente Vendo mãe Pai Socorrendo crianças Filhos E correndo daquela água Para daqui a uma Duas semanas Virar e dizer Perdi tudo Já não tinha nada E ainda perdi tudo Isso dói Na gente também Que está à frente De uma gestão De uma prefeitura Eu acho que Foi muito bem Explanado aqui Pelo Hésio Do Sidenf A necessidade De fomentar A agroindústria E isso Já foi bem dito E eu reforço É muito importante Para nós Bom Jesus Tem um caso Também muito particular Que temos Aproximadamente 40 mil habitantes Mas temos Pouco mais De 1.200 Quilômetros De estradas vicinais E é muito difícil Cuidar disso tudo Quando não se tem Recurso E se eu não cuido Como que eu ajudo O produtor A escoar a produção dele Se torna Quase impossível Temos mais de 30 pontes Para fazer manutenção Quando também Não se tem recurso Então acho que Investir na infraestrutura É o caminho É a chave Da virada Desse momento E eu quero Parabenizá-lo Mais uma vez Por isso Presidente Por estar Lançando esse projeto Aqui no estado Do Rio de Janeiro Para que a gente Possa Ter esperança De que agora sim A gente vai conseguir Essa mudança E o seu nome Ficará eternamente Marcado Como aquele Que iniciou O projeto Para que a gente Pudesse ter A oportunidade De levar ao nosso Produtor O mínimo O básico Para que ele possa Continuar desenvolvendo O trabalho dele E aperfeiçoar Cada vez mais Também Não podemos Deixar de falar Da necessidade Do investimento No turismo Como Bom Jesus Muitas outras cidades Do Noroeste Eu acredito Que são Praticamente todas Tem um potencial Turístico Muito elevado Principalmente No agroturismo No turismo rural E nisso também Eu quero parabenizar E agradecer O CIDENF Por estar tomando a frente E coordenando Um projeto turístico Muito importante Na região norte E noroeste Fluminense Bem como Quero parabenizar O Conspinor Por estar Por enquanto Na área da saúde Mas já entrando Também Em outras áreas Porque como Nosso prefeito Alfredão bem disse Sozinho A gente não vai A lugar nenhum Aqui a gente Não tem que se enfrentar A gente tem que Dar as mãos E mostrar que O Noroeste Fluminense É sim Muito forte Então eu quero Agradecer muito E para No final disso tudo Presidente A gente vai te entregar Com muito carinho Através do nosso Secretário Maurício Zanon Uma cesta Com alguns produtos De Bom Jesus Que eu tenho certeza Que representa todo O nosso Noroeste Fluminense E aí temos Produtos da Cavio Que é a nossa cooperativa Temos ovos Caipira Santo Antônio Cachaça Busquê Casa do Artesão Chocolate artesanal Feito com Cacau orgânico Então o potencial É gigante Falta apoio Apoio público E eu fico E eu fico muito feliz De estar vendo Esse apoio Na Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Na pessoa Do nosso Presidente André Siciliano Do nosso Vice-Presidente Jair Bitercourt E os demais deputados Presidente Vou finalizar agora Que eu acredito Que todos Estejam com muita fome E Com o nosso Prefeito Alfredão Que bem cantou Quem sabe Faz a hora Não espera acontecer Presidente Vice-Presidente Vocês estão Fazendo acontecer Agora Sem esperar o amanhã Muito obrigado Por tudo que vocês Fazem Que Deus sempre Os abençoe E abençoe A todos nós Para que possamos Sim Fazer o melhor Não por nós Mas por nossa População Do Noroeste Fluminense Que tanto necessita Um abraço a todos E que Deus nos abençoe Obrigado Prefeito Serginho Com a palavra Nosso prefeito Léo Pelanca Prefeito do município De Itaúva Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde A todos Boa tarde Nosso querido Presidente André Siciliano Quero também Dar uma boa tarde Nosso querido amigo Jair Bittencourt Não só amigo De Itaúva Mas amigo Do Noroeste Fluminense quero também dar uma boa tarde ao nosso querido Ronaldo Anquieta que está aqui conosco, na pessoa do Dr. Rodolfo Silvestre quero cumprimentar a todos a todos os prefeitos que aqui estão nosso querido presidente da Câmara, Joel Enfermeiro quero cumprimentar os vereadores da nossa cidade que tem muito nos apoiado, acreditado no nosso trabalho e quero cumprimentar a todos os vereadores que aqui estão presentes e também cumprimento na pessoa do Vinícius, o consórcio Sidenf, na pessoa da Branca e do Néstor, o Conspnor e quero cumprimentar na pessoa do nosso querido amigo Murilo todos os secretários que aqui estão eu quero primeiramente falar em nome do consórcio Sidenf a Fátima Pacheco, presidente no caso do consórcio, não pôde estar conosco hoje mas foi convidada e pediu em primeiro lugar para agradecer, André presidente, perdão em primeiro lugar agradecer tanto a você como ao Jair que está à frente da frente parlamentar de consórcio o investimento não sei se posso falar o valor de 10 milhões de reais para o turismo da região norte e noroeste fluminense através do Sidenf nós sabemos que também nós prefeitos junto com o Sidenf fomos a Brasília e conseguimos outros investimentos mas esse veio direto da LERJ então o nosso agradecimento muito grande o Sidenf é um consórcio intermunicipal de 3 anos mais ou menos que tem atuado em 3 frentes que é a frente do turismo a frente da agricultura e também na questão da saúde em relação ao turismo André a gente como todas as pessoas que passaram aqui falaram da questão da agricultura perdão com a questão da agricultura a importância do noroeste fluminense é a agricultura e por isso a gente está aqui mais uma vez como os outros prefeitos que passaram batendo a mesma porta e pedindo que vocês mantenham sempre o investimento na agricultura do município não no nosso município mas na região como um todo e por isso vai ser inaugurado no próximo dia 8 fico um convite a todos vereadores prefeitos que aqui estão e também a vocês no dia 8 agora próximo às 10 horas da manhã vai ser inaugurado na cidade de Talva o primeiro SISB SIN-Sidenf da região norte-noroeste que vai fortalecer muito as agriculturas os agricultores familiares e as agroindústrias do nosso noroeste fluminense então fico ao convite a vocês que quiserem participar conosco porque é diálogo muito importante não vou me alongar muito mas eu queria só fazer uma colocação foi falado aqui sobre vários temas e eu não vou ficar batendo dando soco em ponto de faca falar que já foi dito mas foi dito uma coisa que é muito importante que é o clima semiárido que existe na nossa região noroeste fluminense e esse clima ele acaba trazendo enchentes e secas é um problema que já foi citado também foi citado a questão da energia não vou me falar mais sobre isso foi falado a questão do preço dos grãos que a gente sabe que também a gente precisa alterar trabalhar sobre isso foi falado sobre a questão de locomoção principalmente o agricultor porque o agricultor ele pede quase nada ao prefeito ele pede uma estrada um poço ele pede o que? saúde e o resto é só a gente não atrapalhar eles que já ajuda muito principalmente a agricultura familiar na nossa cidade de Itália nós temos oito agroindústrias oito associações e agricultores familiares no nosso município tem sido de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento do nosso município esse ano nós compramos mais de 80% do PNAE com a agricultura familiar fica um desafio também os nossos amigos prefeitos que também possam olhar a agricultura familiar com carinho e trabalho e por isso que a gente pede muito a questão do desenvolvimento e o trabalho do olhar especial para a agricultura familiar uma questão que foi colocada também é a questão da locomoção e hoje a gente tem o programa agro-rural que as estradas vicinais do estado que já tem apoiado a região norte e noroeste e aí a gente leva o nosso agradecimento ao nosso querido governador Cláudio Castro ao presidente da LERJ o vice-presidente e todos os deputados que apoiaram esse projeto que ajudaram nesse projeto que esse projeto está sendo colocado em prática e por isso a gente tem melhorado as estradas e estado dando condição dos nossos escoás as produções dos nossos agricultores familiares eu só queria agora dizer uma coisa para vocês deputados e principalmente presidente da LERJ e vice-presidente o Jair eu tenho mais liberdade com ele e eu posso cobrar mais de perto que eu estou mais perto dele aqui mas não é nem cobrança é um pedido foi falado também da questão dos impostos da proximidade com o Espírito Santo mas eu quero dizer só uma coisa para me finalizar o povo o Rio o povo brasileiro está cansado de falácia a gente precisa de ação uma coisa que me alegra muito é ver quando uma reunião dessa acontece e pontos específicos são colocados em pauta e que marcam eu ver um homem assinar perdão não assinar um homem escrever para não esquecer e isso deputado eu vi do senhor e vejo do Jair sempre isso é muito importante para mim que hoje estou na política que algum tempo também andei desacreditado na política acredito que a política é a arte do bem comum e nós podemos mudar não só uma região noroeste mas todo um estado que precisa vejo isso hoje as ações da LERJ vejo as ações do governo do estado sendo diferente peço a vocês coloquem em prática isso que nós falamos aqui hoje que discutimos nesse fórum porque se isso for colocado eu tenho certeza que a nossa região noroeste irá ser uma região totalmente diferente fiquei por último acabei tendo poucas coisas para falar então coube a minha cobrança vocês me desculpem mas é verdade vou dizer uma última frase que eu dizia sempre na nossa campanha e digo hoje não acredito em azar não acredito em sorte acredito em Deus independente da religião do credo independente acredito que existe um poder superior e acredito no trabalho você está aqui hoje desculpa mais uma vez presidente você está aqui hoje trabalhando Jair está aqui trabalhando Ronaldo está aqui trabalhando assim como todo governo do estado está aqui trabalhando se vocês trabalharem acreditarem que existe um poder superior uma força que pode mudar a nossa vida com certeza tudo isso aqui sairá do papel e nós teremos um noroeste muito melhor para todos nosso muito obrigado que Deus abençoe vocês e desculpa a cobrança obrigado querido prefeito Léo Pelanca com a palavra agora nosso prefeito de Varra e Sai nosso chefe doutor Silvestre presidente siciliano nosso amigo Jair deputado Arnaldo Alfredão tão bom prefeito como cantor qualquer jeito você está arrumado pode deixar você tem futuro os colegas do prefeito mais pessoas da mesa eu vou fixar sobre três assuntos que foi falado aqui principalmente pelo Léo aqui pelo prefeito de Bom Jesus também a questão do ICMS eu não sei que importância pode ter a Assembleia nisso mas nós precisamos da unificação nacional do ICMS essa questão pula a todos nós a pessoa paga 19% no estado do Rio paga 11% no Espírito Santo os carros de Varra e Sai vão lá vamos para cá aqui em Itapiruna eu fico abismado de ver tanto carro de Guarapari nunca vi passa aqui tem carro de Guarapari para todo lado parece que Guarapari é ali isso gera um prejuízo enorme em todos os aspectos é bom você ir lá em Guaçu e comprar gasolina é uma beleza mas fora disso não vale a pena uma outra questão que eu queria mostrar aqui é a questão da Enel Varra e Sai é um município pafeeiro o café exige maquinário nós temos lá as nossas máquinas de beneficiar nós temos os nossos secadores eles tem que trabalhar os nossos secadores começam a trabalhar meia noite a energia durante o dia não dá para tocar as máquinas para trabalhar no café em Varra e Sai a prefeitura de Varra e Sai está com um gerador desde que inaugurou há quase três anos não tem energia suficiente lá para Varra e Sai fora os prejuízos que aí sim da causa na queda de energia na queima de motores de computadores e de fato então seria muita questão essas duas a unificação do INPS e uma pressão sobre a ENEL e para terminar eu quero falar aqui sobre o que foi falado sobre o arco metropolitano nós temos lá o Jair sabe nós temos um desvio para tirar a carga pesada de Varra e Sai são quatro quilômetros e meio para fazer mas o que vai se gastar hoje é uma fábrica que eu quero evitar de uma vez que se fez era isso que eu queria falar e agradecer mais uma vez ao senhor muito obrigado parabéns nosso prefeito doutor Silvestre e pode ter certeza prefeito o presidente já acionou e o secretário das cidades como o presidente já combinou o senhor já tratou o desvio lá vai tem certeza que o nosso presidente vai sair que é um compromisso que a assembleia que o nosso presidente André Siliano vai cobrar com a palavra para encerrar a fala dos prefeitos autorizado pelo nosso presidente prefeito Alfredão realmente eu tive que pedir cremença deputado porque a gente fala a fala e acaba esquecendo um dos grandes transtornos que nós temos aqui o crescimento do porto do azul que foi um grande progresso para a região mas para nós foi uma dificuldade muito grande porque são milhares e milhares de carreta que passam em Itaperuna e vai danificando acidentes engarrafamento afogamento do trânsito então é uma responsabilidade do governo federal mas gostaria do senhor como aliado nosso de cobrar porque quanto mais aliado nós tiver as coisas vão se concretizar como o doutor Silvestre falou aqui hoje o dele fica barato Itaperuna poderia ter feito o desvio há anos atrás e a cidade do Espírito Santo todas elas estão com desvio né Jair todas elas estão com desvio o Crovin foi muito feliz Crovin em você ratificar e reafirmar as minhas palavras aqui que te agradeço o turismo também eu não poderia deixar e queria convidar a todos os prefeitos que venham para o Cospinó que é o consórcio é o caminho a Branca está ali o Neto está ali a Viviane está ali se quiser escrever hoje e vou falar com um amigo do consórcio é SIDENF hoje eu me assumo no SIDENF também falou e um forte abraço a todos e não vou falar mais porque senão eu peço para voltar novamente e o presidente não vai deixar falou obrigado nosso prefeito Alfredão nós já estamos encaminhando para o final dessa reunião tão importante eu vou aproveitar a oportunidade e fazer uso da palavra também breve mas eu não posso deixar de fazer algumas considerações importantes para nós e principalmente agradecimento saudando o nosso prefeito Alfredão meu irmão meu amigo saúdo a todos os prefeitos queridos da região e foi convidado também presidente continuando quem tem quem tem juízo cumpre ordem e hierarquia o presidente mandou falar daqui não sou eu que vou falar sentado viu presidente mas tirando a brincadeira que é um momento de alegria enorme no nosso coração a gente convidou também do norte em comum acordo com o presidente André Siliano não por acaso Jeane Cardoso Moreira e São Fidelis André porque são municípios do norte mas que tem uma influência uma convivência muito grande com o noroeste fluminense eu tenho certeza que a Jeane geograficamente pertence ao norte mas o coração dela é do noroeste fluminense a vida do cardosense muito é no noroeste como a gente sabe e isso só soma e ajuda porque nós somos majoritariamente municípios pequenos que precisamos nos unir para ficarmos grandes e fortes então eu quero saudar o meu presidente André Siliano saudar meu amigo Ronaldo Anquieta grande deputado parceiro é uma honra Anquieta estar com você aqui na nossa cidade saudar todos os prefeitos todos os vereadores saudar na presença do vereador presidente da Câmara de Itaperuna Cineito Resmo grande amigo saudar todas as lideranças empresariais e saudando o Zé Magno Hoffmann nosso amigo saúdo a todos os dirigentes e o doutor Rodolfo Tavares que nos honra com sua presença veio do Rio dois dias aqui Rodolfo obrigado presidente da Federação da Agricultura enfim saudando a todos os amigos e companheiros queria fazer um breve relato da importância dessa reunião claro que isso é feito pela Assembleia do Estado mas é capitaneado e conduzido pelo nosso presidente André Ciliano isso precisa ser dito porque poucos imaginam a atribuição de um presidente da Assembleia e ainda mais quando o presidente é democrático nosso presidente André Ciliano se mostrou um homem capaz correto um homem que aceita as diferenças de ideologia e de trabalho se consolidou presidente com a sua atitude que todos nós de perto já conhecíamos mas quando você traz e pensa num Estado como um todo fazendo uma reserva para investimento através do fundo soberano que é o que nós estamos discutindo hoje aqui isso traz igualdade e direito de oportunidade a toda população fluminense a nossa a nossa diferença populacional a nossa distância cai por terra com a atitude de vossa excelência primeiro de implantar um fundo que vai chegar a 10 bilhões de reais talvez 5, 6 bilhões por ano vai depender da questão do dinheiro mas seria um recurso que dificilmente os pequenos municípios acessariam de forma individual então quando o presidente numa atitude direta dele organizam a caravana que já foi a várias regiões do Estado e hoje está no Noroeste Fluminense para discutir para informar para mostrar aos prefeitos e aos vereadores e ao empresariado que existe recurso que existe diálogo e que existe forma de se fazer com justiça eu quero aqui deixar o meu reconhecimento a você André o meu agradecimento a parceria que tem sido feita a honra que você nos dá de ser deputado ao seu lado dividindo essas vitórias e esse trabalho dizer aos nossos amigos e prefeitos de uma forma mais rápida que nós estamos trabalhando muito todas as áreas aqui que foram ditas mas muito especialmente também na agricultura e na saúde e se nós não tivéssemos tido o apoio da presidência da casa nosso projeto que viabiliza os consórcios consórcio sempre existiu o que faltava no consórcio era uma lei de autoria do presidente André Ciliano e minha apoiada por vários deputados que dá condição ao estado de colocar recurso nos consórcios e não é só no SIDENF e no CONSPINOR não em todos os consórcios do estado do Rio de Janeiro na área da saúde como foi colocado também aqui na área do turismo 10 milhões de reais da assembleia legislativa numa reunião em campos para o turismo para o turismo de agronegócio e tantas outras coisas e também fazer um agradecimento ao nosso presidente ao nosso governador Cláudio Castro antes de nós termos a oportunidade de trabalhar mais de perto com a agricultura eu fiz um pedido ao presidente André Ciliano para que se fosse aprovado uma emenda porque cada deputado tem direito a 2, 3 milhões de emenda que muitas vezes não sai eu pedi ao presidente que ele abraçasse a causa nossa das estradas vicinais e essas estradas presidente que nós começamos a fazer com o governo do estado secretaria de agricultura agora que começou já em alguns municípios e todos serão contemplados isso começou um ano atrás quando vossa excelência abraçou a causa e destinou numa emenda da comissão de orçamento mais de 70 milhões de reais para os pequenos municípios e já temos mais de 50 municípios sendo atendidos vossa excelência vai receber um relatório fotográfico de trabalho então meus amigos isso precisa ser dito nada cai do céu como já foi dito aqui também ninguém faz nada sozinho então a união dos prefeitos dos vereadores do nosso presidente do nosso governador dos secretários de estado nós temos tido a alegria de poder transformar um pouco a vida das pessoas no estado e sobretudo a nossa paixão que é o interior do estado do Rio de Janeiro norte, noroeste região serrana que a gente cuida com tanto carinho para finalizar presidente quero convidar todos terça-feira vai ter a final dos concursos do concurso silvestre do café especial no palácio Guanabara às 13 horas eu vou mandar o convite é 13 ou 15 horas é terça-feira dia 7 e aí como muito foi falado presidente o café do Rio foi falado aqui pelo prefeito Léo Coutinho sabe como é que eles chamavam quando o café era muito ruim era o pior café era o café Rio Riado isso significava um café horrível era o café de mais baixa qualidade essa nomenclatura acabou os municípios de Pociúncola Varricai e Bom Jesus como alguns outros da região serrana e do sul do estado passaram a produzir o café arábica de mais qualidade e o noroeste fluminense tem o maior parque cafeiro do estado do Rio de Janeiro e para nosso orgulho são 16 ou 17 finalistas dos cafés especiais e o café especial ele é avaliado por via úmida e via seca dos de via úmida que estão na final na final na final presidente são 10 cafés são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do noroeste fluminense um da região serrana e dois dois da região serrana quer dizer dos 10 melhores cafés por via úmida que vão ser escolhidos lá oito são da região noroeste fluminense e por via seca são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 realmente oito cafés por via seca e 1, 2, 3, 4, 5, 6 são da região noroeste fluminense isso demonstra que em pouco tempo a qualidade o investimento dos prefeitos o apoio do poder público o grande trabalho dos produtores rurais nós transformamos o café do noroeste fluminense no melhor café do Rio de Janeiro e um dos melhores cafés do Brasil então nós precisamos apoiar numa disputa aqui terminando numa disputa interna presidente regional porque o Silvestre fala que o café de Varissá é o melhor o Léo Coutinho fala que é o de Porciúncula o prefeito de Bom Jesus o Cirilo fala que é de Bom Jesus terça-feira nós vamos saber qual é o melhor café mas hoje pelo menos até o momento quem tem o maior número de cafés especiais em disputa é Varissá então por enquanto presidente o doutor Silvestre apresenta lá dos 17 se eu não me engano aqui 8 cafés ou 10 cafés são de Varissá eu agradeço a todos trago um grande abraço o carinho que vocês têm nos recebido o carinho que todos os prefeitos e empresários e na pessoa do Zé Magno que representa a Firjan e do Edmilson Ladeira que representa a Fê Comércio eu agradeço a acolhida ao nosso presidente acolhida a Alerj e vocês podem ter certeza que isso é só um começo do novo tempo com a presidência do André Siciliano com o governador Cláudio Castro nós vamos ter uma realidade muito diferente para o estado do Rio de Janeiro em pouco tempo muito obrigado bem eu vou só agradecer e o meu tempo eu vou passar para o Ronaldo que a gente esqueceu dele Jair então quero aqui em nome da Assembleia Legislativa e meu nome em nome do deputado Jair agradecer o carinho e a atenção de todos os prefeitos os vereadores os empresários da região os representantes de sindicatos nosso muito muito obrigado agradecer o doutor Hoffman e em nome da Firjan agradecer o doutor Eduardo Eugênio mandar um grande abraço para ele e agradecer o carinho da acolhida aqui quero saudar aqui os prefeitos né o Roninho o Paulo Sérgio que é o nosso o Serginho o Cirilo o Marquinho da Venda o Léo Pelanca o Netinho o Clóvis Toste de Miracema Severiano Neném Léo Coutinho o Paulinho de Santo Antônio de Pádua o Geane de São José do Bar doutor Silvestre a Geane nossa prefeita de Cardoso e o Amarildo de São Fidelis em nome aqui do Sinei agradecer todos os presidentes de câmara todos os vereadores nosso muito obrigado obrigado aqui pela pela homenagem mas mais que isso fica essa participação fica o que eu anotei ontem que eu já anotei aqui a questão do ICMS que foi falado aqui o Léo não está mais é uma questão que a gente tem enfrentado na Assembleia não tem sido fácil porque a gente discute faz audiências públicas e no final vem uma ação contra aquela lei foi assim com o Rio Log foi assim com o metal com a questão do metal mecânico mas doutor Silvestre nós estamos estamos enfrentando semana que passou nós resolvemos uma questão do leite da cachaça e da água nós eu estou dando um exemplo por exemplo a questão dos medicamentos o Espírito Santo o ICMS para a distribuidora de remédio é 1,85% o Rio de Janeiro 18 quando o Espírito Santo vende para o Rio é 1,85 mais 7 e aqui são 18 mais 2 do fundo de combate à pobreza então acaba que a gente perde a competitividade mas a gente tem discutido e vamos enfrentar essa questão essa por exemplo o estado do Rio de Janeiro arrecadou o ano passado em relação ao café o ICMS 1 milhão menos de 2 milhões de reais devia ser o contrário porque na pandemia o sujeito ficou mais em casa consumiu mais café teoricamente esse ano já passou de 4 milhões de reais o ICMS do café eu tenho um estudo que eu recebi essa semana do secretário Nelson mas é estimado o movimento econômico doutor Silvestre do cafezinho em 3,5 bilhões de reais 3,5 bilhões de reais alguma coisa está fora não é só o café que sai daqui que vai para o Espírito Santo porque esse talvez nem ICMS aqui recolhe porque como ele vai para o Espírito Santo ele sai do Espírito Santo e aí sim a gente tem discutido o setor do café e a gente já identificou um convênio que é um convênio entre os estados da Bahia Espírito Santo Minas Gerais e Rio de Janeiro não sei porque o Rio de Janeiro está nesse convênio esse convênio é muito ruim para o estado do Rio de Janeiro é um dos gargalos o Nelson já recebeu lá um representante de uma empresa grande de café eu pedi para que ele pudesse fazer a comparação das alíquotas mas a gente tem feito nós tivemos o nosso amigo que falou sobre os frigoríficos o Aureliano nós temos discutido o impacto quando a gente mexe na alíquota de ICMS ao invés do estudo de impacto de quanto a gente vai perder a gente tem feito o contrário quanto arrecadava nos últimos 10 anos trazendo para o valor presente 8, 7, 6, 5 e é o melhor estudo que existe quanto o estado do Rio de Janeiro perde com a diferença do ICMS para outros estados acontece muito com o Espírito Santo mas também com Minas Gerais a lei complementar 160 ela veio para acabar com a guerra fiscal mas ao contrário você acompanha o diário oficial do estado de São Paulo toda semana o governador baixa zero alíquota de algum produto eu já conversei com o doutor Luciano Matos Jair que é o nosso procurador-geral de Justiça para que ele pudesse reunir os procuradores da região sudeste para discutir essa questão porque é perverso principalmente para o estado do Rio de Janeiro mais de 80% por exemplo da alimentação que a gente consome no supermercado que a gente compra mais de 80% vem de fora do estado do Rio de Janeiro e a gente tem potencialidade que a gente precisa dar atenção como vimos aqui hoje questão da agricultura na pecuária de outras áreas então nós saímos daqui hoje com muito material com muitas sugestões aqui que vamos levar e depois vocês terão acesso a uma ata dessa reunião mas mais que isso com muita vontade de aproximar a solução do problema já estamos agendando com a Enel o presidente da Enel tem um problema com a mãe e está indo para Itália essa semana a gente então vai fazer Jair como o Jair mesmo sinalizou na outra semana sem ser a próxima do dia 7 na semana do 14 e 15 vamos reunir lá o secretário de educação Alexandre Vale que já está em contato com a escola agrícola vamos reunir o Tiago Pampolha para falarmos da questão do licenciamento vamos reunir o Nelson para falar Aureliano do Fote do frigorífico e também da questão do milho e da soja então a gente sai daqui com um dever de casa grande meu nome em nome da Assembleia agradecer os prefeitos aqui muito, muito, muito obrigado muito agradecido pelo carinho do dia de ontem do dia de hoje agradecer aqui o nosso José Magno Hoffman pelo carinho canta Alfredão então eu vou pedir o Ronaldo para fazer uma saudação e em seguida para encerrar o Hoffman vai encerrar aqui essa reunião meu muito, muito, muito obrigado e agradecer toda a equipe da TV Alerj do Cerimonial todos aqui a Geisa por esse bonito encontro pela organização obrigado Priscila Geisa, Rui Luciano valeu aí por favor Ronaldo obrigado bom boa tarde senhoras senhores presidente André Siciliano saudando o nosso anfitrião o nosso prefeito Alfredão eu saldo todos os prefeitos presentes saudando o meu amigo o nosso deputado Jair Bittencourt que tem um carinho diferenciado pelo nosso trabalho quero te agradecer o carinho deputado por me dar uma orientação de como construir um processo assumir o mandato tem cinco meses e tenho tido um carinho dos nobres deputados em relação a me dar uma orientação de como solidificar o nosso mandato de como auxiliar o desenvolvimento dos municípios do estado do Rio de Janeiro e nada mais justo de reconhecer o carinho de vocês presidente André Siciliano eu quero te parabenizar pelo senhor ter apresentado a proposta emenda constitucional que cria o fundo soberano eu tenho certeza que o senhor mais do que todos nós sabe do momento de como se encontra o estado do Rio de Janeiro hoje mas a gente também sabe nos momentos de dificuldade e nada mais justo do que se criar um fundo aonde a gente vai conseguir nos momentos de dificuldade continuar sobrevivendo continuar cuidando do povo do nosso estado do Rio de Janeiro presidente muito obrigado pelo carinho pela oportunidade e que Deus nos abençoe que a gente possa construir muito e desenvolver o povo do nosso estado Aplausos Boa tarde Boa tarde a todos Presidente deputado Presidente da LERJ deputado André Siciliano vice-presidente Jair Bittencourt a sensação presente que a gente está tendo desde o dia de ontem na nossa representação regional da Firjan é estarmos frente a uma grande porta que se abre muito trabalho será necessário mas sem o trabalho muito difícil de se conseguir o nosso intento mas tenho certeza que nós vamos conseguir e também dizer ao senhor que a Federação das Indústrias também está à disposição para ajudar no que for possível e também agradecer a presença de todos vocês desejar desde já a todos vocês que tenham um excelente Natal em família muito obrigado 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 mais certo tchau